Gente, ó, eu vou fazer esse react aqui da minha análise sem spoilers de Resident Evil 3. Eu não lembro, tá, o que eu falei direito. Eu lembro de algumas coisas, tá? Mas eu não lembro totalmente. Aí vamos ver como é que envelheceu essa análise, tá? Vamos ver se ela envelheceu bem, se... Enfim. A gente vai descobrir juntos aqui, gente, que eu realmente não me lembro, tá bom? Então vamos lá. Moni falou muito bem, disse o César. Cara, bem, bem, eu não falei. Mas também falei mal, eu acho. Vamos ver. Vamos descobrir aqui, então, como é que ficou esse vídeo. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui pra vocês. Valeu, Lunashi, bora ver a Moni apocalíptica. Vamos lá. Nossa, é verdade, RJ. O fonezinho de PS4 clássico. É verdade, eu usei por muito tempo, né? Esse fonezinho. Esse aqui, assim. Eu usei muito, cara. É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Ai, nossa, Deus me abençoe. E vamos lá, então. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Calma que eu vou, eu vou pôr em 1.25. Valeu, se vocês jogaram, muito obrigada. Porque, acho que nessa época ainda falava mais devagar do que eu falo hoje. Eu sempre fui meio prolixa. E agora... Ai, sim, meu cabelo, Reinaldo. Nesse dia, meu cabelo tava lindíssimo. Eu tinha acabado de fazer progressiva e de retocar a cor. Olha isso, gente. Ai, que saudade. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. E, galera, eu finalmente posso contar pra vocês que eu joguei Resident Evil 3 Remake. Já terminei o jogo. E, por isso, eu tô trazendo pra vocês essa análise sem spoilers de Resident Evil 3 Remake. Que eu vou falar Remake, gente. Simplesmente porque chamar de reimaginação de Resident Evil 3... Obrigada, Lunash. Muito obrigada. Nossa, é o cenário antigo, tá? Eu tava no apartamento ainda. O apertamento, que era um apartamento bem pequeno. Não, era como o apartamento da Vila Militar. E, tá vendo? Os Funkos ficavam dentro da caixinha ali ainda. Pra não pegar pó. Resident Evil 3 Reimaginado é muito grande, né? É um nome estranho. Então, eu prefiro falar Resident Evil 3 Remake só pra diferenciar do jogo clássico. Mas, vou dizer pra vocês que, realmente, este remake, ele não é um remake. Ele, realmente, é uma reimaginação, uma releitura dos eventos do jogo original de 1999. E é disso que a gente vai falar nessa análise. Mas, antes, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal. Deixe seu like, seu joinha, sua curtida, porque, gente, ajuda demais vocês. Inclusive, vocês já deixaram o like nesse vídeo, nessa live, nessa transmissão. O Paulo falou, os olhos da Moni pedindo socorro no vídeo, falando dessa bomba. Cara, eu acho que, nessa época, esse delineador, ele tava me dando alguma alergia. Porque, os vídeos dessa época, eu realmente tava com o meu olho... Meu olho vivia assim, vivia inflamado, assim. Eu acho que era... Eu acho que era dessa maquiagem, sabia? Era alguma coisa de maquiagem. Depois, eu não tive mais. Graças a Deus, né? E acho que também... Ah, foi também aquela época das lives, acho que na Mixer, né? Foi, não foi? Um pouquinho... Um pouquinho depois. Mas, também, nessa época, também... Nossa, era muito tempo do computador. Não que hoje eu não fique, né? Mas, enfim. Aí, acho que juntava uma coisa com a outra e... Resente com o 3G Mixer, né? Então, se inscreve aqui no canal. A Moni do passado tá te pedindo. E a do futuro, também. Porque, quanto mais curtidas a gente tiver, quanto mais engajamentos, mais indicado, o nosso canal é pra outras pessoas. Mais recomendada a nossa análise é pra outras pessoas. E é necessário haver essa pluralidade de opiniões. Então, quanto mais pessoas verem análises diferentes no jogo, eu acho que melhor é pra que ela possa ter diferentes perspectivas do jogo. Eu tentando suavizar, né? Eu tentando suavizar. Então, também, compartilha essa nossa análise com seus amigos e compartilha o nosso canal. Enfim, quando e a hora que você quiser, pra que a gente possa continuar... Tá bom! Resident Evil 3 pra PC com o melhor... Ai, ela fez publi! Ai, meninas! Que é atualmente... Ai, meninas! Também, Tutupom! E o Resident Evil 3 pra PC com o mais desconto pra você, sabia? É só usar o nosso cupom especial pro seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato. Lembrando que o link da... Inclusive, gente, eu ainda tenho o link, tá? Lá na Green Man Gaming. É Resident Evil Database.com barra G, M, G. G de Green, M de Man, G de Gaming. Então, se vocês quiserem comprar algum jogo, compra lá, tá? Que aí, compra pelo meu link. Tá bom? E o nosso cupom vão estar na descrição. Aproveita, hein? Galera, no momento em que eu tô gravando essa análise aqui pra vocês, eu já terminei o jogo quase que três vezes. Eu tô já rumo à minha terceira zeratina do jogo. Só uma correção, gente. Eu já tava na casa. Só que era o mesmo cenário ainda do apartamento. Porque eu só tinha essa estante. Essa outra estante de vidro não tinha chegado ainda. Então, só fiz confusões aqui. Que eu tô com a cabeça toda confundida. Justamente pra pegar coisinhas assim que eu possa ter passado batido de detalhezinho. Fazer o pente fino do fino mesmo. Mas, de qualquer forma, isso eu vou deixar pra análise com spoilers. Porque aí a gente vai falar muito mais de trama. E é justamente desses pequenos detalhezinhos que eu tô fazendo esse pente fino. A parte de mecânicas e tudo mais. Que eu vou falar nessa análise sem spoilers. Eu acredito que não tenha nada mais a acrescentar na minha perspectiva. O volume tá bom aí pra vocês? Eu vou falar. De qualquer forma, galera. Eu devo dizer que essa reimaginação de Resident Evil 3. E eu vou bater na mesma tecla que eu bati com Resident Evil 2 também. Que eu acho que é muito mais puxado pro lado de remake. Apesar de também ser uma reimaginação do Resident Evil 2 original. Eu devo dizer que é uma oportunidade perdida da gente não ter a versão definitiva. Nem do Resident Evil 2 e nem do Resident Evil 3. Justamente porque eles seguiram por esse caminho de reimaginar. De releitura. E não de refazer aqueles eventos e transformar aquilo assim. Olha, aquele do passado você deixa pra trás. A partir de agora é esse aqui que está valendo. Tanto é que na entrevista que eu fiz com o produtor do jogo, o Peter Fabiano. E quando eu perguntei pra ele se essas reimaginações substituíam os eventos do jogo original. Melhorou? Ele nem disse, nem que sim, nem que não. Disse que todos os eventos existem ao mesmo tempo. Ou seja, ou existe um multiverso de Resident Evil. Ou a reimaginação é alguém contando essa história como se fossem os Chronicles. E o jogo clássico ele continua valendo. Até porque o jogo clássico ele continua sendo muito mais completo em termos de história. Mas é claro que assim, as mecânicas hoje elas são muito mais avançadas. Então a gente prefere ter como a parte de mecânicas e a parte de, digamos assim, a forma como os personagens lidam com aquelas criaturas. Dá pra dizer então que o jogo novo é o mais completo. Cara, gente, nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. No dia que o Peter Fabiano falou esse negócio de Ai, tudo é canônico ao mesmo tempo. Cara, eu juro. Eu falei, eu vou desistir dessa porra. Porque eu já não tô entendendo mais nada. Nada, cara. Pelo amor de Deus. E cara, gente, eu não tenho raiva do Peter Fabiano, tá? De novo, as pessoas pegam uma pessoa pra culpar toda merda. Só que cara, essas coisas são... Não é só um cara que define, não, vai ser assim. Não é, sabe? Não foi só ele. É uma decisão conjunta. Aí quando não é o Peter Fabiano que o pessoal pega pra Cristo, é a MTU. E também, não é só a MTU a culpada do problema, entendeu? É todo conjunto ali. A MTU, ainda mais que a MTU é uma subsidiária, cara. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe? Então, nossa. Então, nesse dia eu fiquei muito pistola, cara. Mas é aquilo. Os caras acabam falando o que a empresa manda falar também. Tem isso. Às vezes as coisas não saem da cabeça deles, entendeu? Eles falam o quê? Sabe? O que a empresa manda. O cara é um funcionário, querendo ou não. E as partes extras seriam complementos nesse universo. Enfim, é tudo bem complexo ainda. E eu acho que a Capcom vai ter que uma hora se decidir. Porque a impressão que eu tenho é que eles não se decidiram ainda. Como eu já até falei anteriormente com vocês. E não vão se decidir. Porque fica muito mais cômodo assim. Ah, né? Tudo o quê? O quê não é você quem faz? Né? Eu acho que eles não vão se decidir nunca, gente. No fim das contas, é isso. A Capcom não vai se decidir nunca. Porque assim tá cômodo, entendeu? E é o que eu falei pra vocês. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu prefiro dividir. Porque eu não quero ficar louca. Muito obrigada. Boa tarde. Fazer que nem o Teodoro. Eu não quero. Não quero me estressar. De qualquer forma, eu senti isso. Essa questão das oportunidades perdidas com o jogo. Claro que eu vou falar sobre detalhes, né? De história na análise com spoilers. Mas de qualquer forma, sim. As minhas expectativas estavam bem baixas. Então eu não me decepcionei absurdamente com o jogo. Eu fiquei triste pela falta de coisas, né? Mas eu não me decepcionei. Como eu me decepcionei com Resident Evil 2. Porque no Resident Evil 2, teve a questão de... Quando eu vi o primeiro trailer, eu tava... Antes de ver o trailer, eu tava com a expectativa baixa. Quando saiu o trailer na E3, a minha expectativa foi tipo... Lá pro céu, assim. Passou do céu. Passou das nuvens. Foi, sei lá, pra estratosfera. E aí a gente conversou muito. Fez muitos hangouts com convidados. Com o Dema, com a Gegé, com o Maxon. A gente ficou imaginando um monte de coisas que poderiam acontecer. E nada dessas coisas aconteceram. Só explicar, gente. Porque muita gente fala assim... Pô, você se decepcionou com o 2 Remake. Eu imagino com o 3, então. Gente, assim... Quando saiu o Resident Evil 2 Remake, o meu hype tava... Assim, 10 de 10. O meu hype tava 10 de 10. Por causa da minha decepção com o 2 Remake, o meu hype com o 3 Remake foi, sei lá, metade disso. 5 de 10. Então ele já não tava alto. Entendeu? Então... Eu acho que assim... É que nem fala, né? Quanto mais alto, maior o tombo. Então eu acho que o meu tombo foi muito mais alto com o 2 Remake. Parece que com o 3 Remake foi um negócio assim... Ah, se eles já fizeram isso no Remake do 2, no 3 eles vão só continuar, né? As pedradas. Então... É só deixar isso claro também. Porque a galera... Quando eu falo isso, às vezes o pessoal fala... Nossa, que absurdo! Você reclama do 2 Remake, mas do 3 Remake você... Nossa, você fala que você reclama muito mais do 2 Remake do que do 3 Remake. É que o tombo foi muito maior, entendeu? Então só isso. Dito isso, Resident 2 Remake é um ótimo jogo, tá? Mas infelizmente na parte de história, que era uma história que tava pronta... Os caras cagaram. Cagaram e andaram pra história. E isso me chateou muito, porque eu sou Maria Lorinha. No 3 Remake então nem se fala. Mas era aquele negócio, né? Eu já... Vão continuar com as pedradas, né? Então a primeira é a que mais dói. Depois já não dói tanto assim, né? Então... E aí a história foi super resumida e tudo mais. E aí a gente teve agora o anúncio do Resident Evil 3. Eu falei, não, eu não vou ficar esperando que um monte de coisas possam acontecer. No entanto, eu achei que muita coisa era inevitável da Capcom não citar no jogo. Da Capcom não colocar no jogo. Não é possível que a Capcom não vai explorar mais esse viés, este lado. E ela não explorou. Então assim, eu já não tava com expectativa alta. E mesmo assim, eu consegui me frustrar pela falta de muitas coisas que eu imaginei que era pelo menos o básico de estar nesse jogo. E não tá, né? Ai, gente, é triste, né? É foda, né? Eu acho que o jogo, ele começa muito bem, apesar de eu ter sentido falta de algumas coisas e eu ter achado o começo extremamente acelerado. Mas eu... Eu senti falta de algumas coisas. Ruas! Avenidas! Alamedas! Becos! Travessas! Ruas sem saída! Bairro! Eu acho que ele começa muito bem, até que um certo ponto do jogo, já mais avançado, ele simplesmente decai de uma forma muito absurda. Num ponto em que eu já tava assim, eu só quero terminar o jogo agora, de uma forma... Nada, ó, isso aqui eu falei é importante, ó. Mas eu acho que ele começa muito bem, até que um certo ponto do jogo, já mais avançado, ele simplesmente decai de uma forma muito absurda. Num ponto em que eu já tava assim, eu só quero terminar o jogo agora. Claro que sempre esperando pra ver se o que eu queria aparecia e não apareceu. E aí quando eu caí na real de que não ia aparecer mais, eu falei, tá, agora eu só quero que o jogo acabe logo, eu só quero terminar logo. Eu só quero ver a conclusão disso e é isso aí. Então, além de eu ter sentido falta de muitas coisas, ele vai numa crescente de coisas boas acontecendo, e aí ele dá uma queda de montanha-russa. Eu adorei a abordagem que eles deram pra Jill dessa vez, porque... Cara... Nossa, é... Isso que eu falei, eu tava falando da Clock Tower, né, vocês perceberam? Gente, eu realmente esperei até o final do jogo a Clock Tower. Falei, não, o Nest 3, o Nest 2, o Nest 2, o Nest 2, o Nest 2, eu já tô aumentando os Nest já. É que o Nest fica no 2 e o Nest 2 fica no 3, né? Então, o Nest 2, eu pensei, cara, vai ter alguma saída do Nest 2 dentro da Clock Tower. Então, tipo, a gente vai embora dali, alguma coisa assim. Não aconteceu. Não aconteceu. Ela não vem mais a Clock Tower, gente. Que a Jill, ela tá... Peraí! Ah, não, tô doida. Esquece, esquece. Tô doida, gente, esquece. Uma pessoa mais abatida, tanto que eu já tinha falado mais sobre isso também. E na própria demo, você percebe que a Jill tá abatida, a Jill, ela tá magrinha, a Jill tá até sarcástica. Com o comportamento dela com o Mikael e com o Carlos, quando ela encontra o Mikael, né, falando É, eu tô do lado dos superviventes, não do seu, que a gente viu na demo e tudo mais. Então, eu gosto de como eles abordaram esse lado de uma Jill que tá em prisão domiciliar e de que ela tá sendo, provavelmente, monitorada o tempo todo, justamente por ela tá em prisão domiciliar. E, infelizmente, eles também não exploraram tanto disso. Pós-traumas do incidente da mansão, aquela coisa de não saber, meu Deus do céu, eu participei de um incidente onde as pessoas viraram zumbis, tá todo mundo virando zumbi na cidade, será que eu tô infectada também? Sabe aquela coisa meio Brian Irons no jogo clássico, de ele achar que ele também pode estar infectado? Só que, claro, né, o Brian Irons vai pro lado da loucura de vou contaminar todo mundo. Enquanto que a Jill, ela tá no isolamento, então ela tá trancada dentro do apartamento. Então, tem essa coisa, né, de ela tá abatida, meio paranoica, digamos assim. Só que eu acho que podiam ter explorado isso muito mais. E eu vou falar mais sobre isso na nossa análise com spoilers, mas eu senti que backgroundes poderiam ter sido melhor explorados. Inclusive, o background simplesmente não existo. No 2 também, inclusive, tá? No 2 também foi, ó, beijo pra todo mundo, tá? Eu vou pra casa do caralho com essa daqui. Inclusive, do próprio Nemesis, né, que o pessoal ficou na expectativa de saber quem é o Nemesis. Rolou até umas fake news de que o Nemesis era o Billy do Resident Evil Zero. Não, não há qualquer evidência de que seja o Billy também. Então, assim, não. E de qualquer... Coitado do Billy, mano! O cara passa o inferno pra poder sobreviver, pra, tipo, não, agora eu vou reiniciar minha vida, entendeu? Aí vira o Nemesis, coitado! Coitado! De qualquer forma, eu acho que perderam a oportunidade, sim, de explorar não o background de quem foi o Nemesis, mas da criação do Nemesis, eu acho que podia ter sido mais bem explorado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as mecânicas do jogo, que como vocês sabem, a principal adição desse jogo, né, foi a esquiva. E, assim, digo pra vocês que a esquiva é muito boa nesse jogo, mas contra o zumbi, eu acho que ela não é tão efetiva ainda. Eu acho que, justamente por eles terem pego o mesmo esquema dos zumbis do Resident Evil 2, talvez essa questão do zumbi ir atrás de você por, sei lá, alguns segundos, faz com que a esquiva não seja tão efetiva, mas, é claro, isso adiciona um lado de desafio, senão também o jogo poderia ficar muito fácil. Nossa, gente, só esse negócio de falar sobre a esquiva e sobre essa mecânica que quando você é mordido pelo zumbi você tem que ficar apertando o botão. Eu odiei esse jogo não ter o esquema de item defensivo, porque eu gostei muito disso no Resident Evil 2 Remake, sabe? E aí, nossa, eu queria muito que tivesse. É claro que, assim, tudo é uma questão de treino. Contra o Nemesis é muito fácil dar a esquiva. A movimentação do Nemesis propicia que você dê a esquiva muito mais fácil, porque ele não faz que nem o zumbi que estica o braço e vai indo atrás de você por vários segundos na tela. Às vezes você perde a noção de onde o zumbi tá indo atrás de você, porque você não tá vendo a sua... E a Jill sendo macetada. Eu falo de esquiva e a coitada da Jill sendo macetada. Eu achei que foi balanceado. E, cara, a esquiva é excelente nesse jogo. Eu gostei demais. E, cara, é até gostoso você ficar brigando com o Nemesis, sabe? Dando esquiva. Mas não sou eu jogando aí, não, hein? Golpe letal, né? Não sou eu, não. Se você tiver, depois de esquivar, você atacar o inimigo, se for com a faca, a Jill dá como se fosse um gancho no Nemesis. E, cara, é muito legal isso. Então, é até gostoso ficar, sabe? Brincando ali de fazer esquiva com o Nemesis pra derrubar ele, pra ver possíveis ataques dele, aproveitar pra estudar os ataques dele, a movimentação dele, dos outros personagens também, mas muito mais do Nemesis, que é o grande vilão do jogo. É o Nemesis da Jill, né? Literalmente é o Nemesis da Jill. Então, eu acho bem legal. Essa Moni era a mais séria, né? Se fosse hoje, se fosse a Moni de hoje, o Nemesis... Hã? 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 O Nemesis da Jill? Hã? 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 Vocês preferem qual, gente? Essa Moni de antigamente, que era mais focada e mais séria? Ou essa meio porra louca de hoje, assim? Eu acho que eu era mais tímida nessa época, sabia? E eu acho que depois de tantos anos de YouTube, eu fiquei mais... Acho que ainda mais depois da pandemia também, sabia? Acho que depois da pandemia, a gente fica tudo meio descaralhado, entendeu? Aí a gente meio que perde muito essa coisa de ficar... Querendo essa perfeição, sabe? Eu era muito do tipo... Tudo certinho, tudo perfeição, sabe? Eu gostei muito da adição da esquiva, que é uma coisa que tem no jogo original, então pra mim faz todo sentido estar também nesse jogo, assim como os barris explosivos, né, gente? Que nasceram lá no jogo original e estão agora nessa reimaginação do Resident Evil 3. A questão gráfica do jogo está realmente impressionante. E olha o que eu achava que não tinha como ficar mais bonito do que o Resident Evil 2. O Paulo falou a de hoje porque você foi se soltando com o público e ficando a rainha dos memes. Nossa, antigamente eu era muito mais séria, sabe? Eu era mais... Esse vídeo tem que ficar perfeito. Ele não pode ter erros. Ele tem que... Falar a palavra errada, eu vou ter que falar de novo, sabe? E hoje, tipo, eu até brinco, sabe? Com um pouco os meus erros nos vídeos. Eu deixo. Pra virar piada mesmo. Foda-se, sabe? A gente tem que rir da gente mesmo, ainda mais depois da pandemia. Eu acho que eu fiquei mais assim depois da pandemia, sabe? Então... Eu acho que eu fiquei mais confortável, sabe? Hoje de brincar e tudo. Então... É, bem mais leve, né, Eduardo? Exatamente. É, falava muito palavrão, assim. Falava nas lives, né? Mas nos vídeos hoje eu acho que eu sou bem mais solta, assim. Sabe, também. Eu acho que eu tenho muito... Eu tô mais à vontade com a câmera também. Eu acho que antes eu ficava muito insegura, sabia? Hoje em dia eu acho que eu tô muito mais à vontade com a câmera. E é engraçado, né? Porque, cara, eu já fiz vídeo até careca, né? Na época da quimioterapia. E eu fiquei muito mais à vontade hoje com a câmera do que eu ficava na época dessa análise, por exemplo. Estranho, né? Diferente, né? Só que como eu já falei pra vocês aqui em outras ocasiões, a L-Engine, ela é uma ferramenta nova. Então, ela tá em constante atualização. Ela tá em constante melhoria pela Capcom. A gente vê que do 7 pro 3, cara, já teve uma melhoria, assim, muito absurda. Ainda mais na questão de sombras, que é uma coisa... Valeu, Giovanni! Eu tenho um dos milhões de análises aí que eu andei fazendo de gameplay, de análise e tudo. A parte de sombras tá realmente impressionante, né? Então, eu achava que o jogo não tinha como ficar mais bonito e ele ficou mais bonito. Cara, eu fico imaginando o que eles vão fazer num Resident Evil 8 com a L-Engine. Porque o jogo tá bonito demais, cara. Tem algumas sequências que vocês vão olhar, assim, e você vai falar, cara, isso não... É um negócio absurdo quando você para pra pensar na evolução dos videogames, assim. Não, Resident Evil 3 e EMA, ele é muito bonito, vai. Isso aí... Não tem o que falar, cara. O jogo, ele é muito bonito. R-Engine é... Puta merda, cara. É um presente, né? É, não dá pra criticar, né, Diego? O gráfico não dá, não, cara. O Michael falou, A Moni de hoje me fez interagir nas lives, voltaram a jogar videogame, ainda me fez jogar Resident Evil 6. Só gratidão. É, hoje eu acho que eu sou mais à vontade, assim. Hoje eu tenho muito mais... Eu fico mais à vontade do que ser aquela coisa engessada que, tipo, tem que ficar perfeito o vídeo, sabe? Hoje eu acho que eu me sinto muito mais à vontade. Até quando eu fazia Resident Evil com o Maxon, que a gente até brincava um pouco, mas não era... Sabe? Então, hoje em dia, eu gosto de soltar uma piada a cada cinco segundos, sabe? Eu sou uma pessoa que joga desde o Atari. E quando você vê esse tipo de evolução, você realmente fica impressionado, você fica a boca aberta. Então, eu acho que a Capcom tá de parabéns. A R-Engine é o maior presente que a Capcom já deu pros fãs. Não é nem reimaginação nenhuma. Com certeza é a R-Engine, porque a gente vê esses visuais tão bonitos e tão bem trabalhados, é uma coisa realmente bonita. Cara, como eu odeio esse bicho. A parte de som também tá muito boa. Não tem nem o que falar, é claro. Trilha sonora impecável. Eles misturam um pouco. Da trilha sonora clássica, tipo, tem alguns momentos que você vai identificar a música clássica, e seu coração vai ficar quentinho. Já vou te adiantando isso. Eu não vou falar em quais momentos, além da Save Room. E vai ter um momento em especial ali, que assim, eu tive que parar, pôr o controle e fazer... Nossa, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Que lindo, que maravilhoso. Que é a música de encerramento, só pra deixar claro. O Jean falou que eu me tornei o Leon. De certa forma. Valeu, Vito! Bem-vindo à família, filho. Mas é verdade, de certa forma, eu acho que eu sou... Que eu virei o... Cara, eu virei o... Eu virei o Leon, né? É que a gente vai ficando mais velha, a gente vai virando, né? A tia, o tio do pavê. Né, gente? Fiquei ali parado, o personagem parado, e eu fiquei escutando a música, porque é realmente impressionante. Cuidado! É um momento isso, eu tô tentando lembrar em que momento foi isso, que o boneco ficou parado, e eu fiquei escutando a música. Não tô lembrando, gente, mas enfim. O zelo que eles tiveram é em colocar a trilha sonora certa na hora certa. Então, assim, não tem como você se decepcionar com a trilha sonora, e eu preciso admitir que eu... Lembrei! Eu lembrei! Eu lembrei! Foi a parte da batalha final com o Nemesis, que eles fizeram aquele arranjo da Free From Fear. Não, Free From Fear é Sala de Save. Caralho! Como é que é o nome da música? Gente, como é que é o nome da música? A música da batalha? Resident Evil 3, Nemesis, Ending. Metamorfoses, caralho! Desculpa. Metamorfoses. Metamorfoses. Free From Fear era a música do... Da... Do Save, pô. Tô doidona, mano. Isso porque... Hoje é o quinto dia do... Ai, eu tô passando por uma mudança, né? Então... Eu tô liberada! Né? Mas é aquela música do final que... A última batalha com o Nemesis. Cara, aquela música ficou... A batalha é uma merda, mas a música... Meu Deus! Em um dado momento, eu chorei compulsivamente. Sim, chorei. Sou no Sassin. E a dos créditos também. Pranto de, tipo, coração na boca, aqui assim... É... Cara... Não vou deixar a pessoa falar demais. Ah, César falou. Mori, na análise com spoilers, você fala que é a save room da delegacia com o Carlos. Também. Também. É verdade. É, tá vendo? Ó, tem coisas boas no Resident Evil 3 Remake. Entendeu? Tipo... Não, isso não. Ah, mas ó... Tem... Não, também não. Mas tem aquela... Essa também não é tão boa. Ah, tem alguma coisa boa. Não, mentira. Mentira, mentira. Eu vou falar demais. Então, vou deixar pra vocês. Quem sabe na análise com spoilers... Bicadeira! Não cite melhor esse momento. Então, fica ligado pra quando sair a análise com spoilers aqui no canal. Enfim, eu vou fazer tanta análise ainda, gente. Então, vou fazer análise aprofundada de personagem. De background de personagem, de evolução de personagem. Podem ficar tranquilos com o país. E ainda falando sobre o som, eu preciso falar sobre a dublagem. Igual a casa! A dublagem tá um primor, como sempre. Apesar das pessoas dizerem que a dublagem dos jogos não tem nenhum objetivo terem canastronas e tudo mais, eu sempre amei a dublagem dos jogos. Eu sempre achei que, por mais canastra, você via que tinha amor naquilo que tava sendo feito, até porque não eram todos os jogos da época que tinham dublagem. Então, né, essa coisa de personagens falando em vez de terem balõezinhos na tela. O Marcela perguntou quando que eu vou voltar a participar do PeeWeeCast. Quando eles me chamarem, eu não sou o Sidney Magal, mas me chama que eu vou. Eu vi que a Kika tava falando que tá hipnotizada com o Licker de Pelúcia. Conseguiram deixar ele fofinho. Uma graça, né? Esse Licker de Pelúcia é muito fofo. Ele é muito fofinho. Muito fofinho. E, gente, ó, residentevodatabez.com barra GMG. Se vocês quiserem comprar algum joguinho de PC, quiserem ver, né, sempre consultar o preço lá, vai nesse link, tá? Não entra greenandgame.com, vai residentevodatabez.com barra GMG. Porque você comprando por esse meu link, qualquer jogo, eu ganho uma comissãozinha, só que não sai mais caro pra você nem nada, né? E agora, eu tenho uma casa para mobiliar. Então, muito obrigada. De nada. Boa tarde. Eu acho que a Kika acertou mais uma vez. As vozes estão ótimas. Super combinam com os personagens. Infelizmente, não foi dessa vez, de novo, que a gente ganhou uma dublagem em português do Brasil. O que é uma tristeza. Nem em português de Portugal, na verdade. É uma tristeza, porque, cara, até o último minuto, eu acreditei que a Capcom pudesse, sim, colocar a dublagem em português. Principalmente, depois da conversa que a comunidade teve num café da manhã durante a BGS de 2018 com os produtores da Capcom, né, de Resident Evil. Na ocasião, era o Hirabayashi-san, que era o produtor do Resident Evil 2, e o Okabi-san, que estava cuidando da produção sênior do Devil May Cry 5. Cara, eu acho que eu tenho foto desse café da manhã. Vocês querem ver? Ai, peraí. Obrigada. Obrigada, Paulo. Bem-vindo à família, filho. Obrigada, Vito. Resident Evil 3 Remake é legal, até a horda do hospital. Depois vira aquele meme e acaba, pelo amor de Deus. Sim. Total, Vito. Total. Total. Aquela horda dali em diante não tem condição, cara. Deixa eu ver se eu acho, gente, aqui, a foto do café da manhã com os produtores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que tá? Achei. 2019. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu tenho. Não, não, 2018. Não tá aqui não. Meu Deus. Gente, eu não tô achando a foto não, cara. É melhor eu procurar, depois eu mostro, gente, porque... Não tô achando aqui não. Me diga que você jogou a tabanca nos produtores. Ah, na época eles iludiram, né? Thanks. O produtor me iludiu. Valeu, Vito. Eu tenho que achar a foto, gente. Eu achei que tava no meu HD externo, mas não tá, não. Eu vou procurar e vou postar nas redes sociais depois, tá? Um detalhe que me incomodou um pouco na questão do som e que eu já tinha citado na minha análise da build que eu joguei em fevereiro, eu não tô gostando de como ficou a sincronia das bocas, do que o personagem tá falando e o que tá movimentando a boca dele nas conversas em game. Então, por exemplo, aquele momento que o Carlos tá curando o Mikael, a hora que você desce depois no metrô e você vê o Mikael falando que mandou o Carlos limpar os trilhos do metrô e é um negócio que você vê na própria demo, então não é um mega spoiler aqui. Eu sou. Gente, eu reclamei de uma casa. Os mínimos detalhes. Eu não ia reclamar da boca dos bonecos, né, falando. E não corrigir até hoje, né, César? Pois é. Gente, eu perdi o primeiro 2, 2, 3, 6 do ano. Desculpem! Desculpem! Feliz 2, 2, 4, 0! Desculpa! Me desculpa, gente! Me perdoem! Me absolvo! Tá, vamos... Nossa, olha a minha cara, tipo... Vamos lá, vou continuar. Não é um spoiler da história, né? Essa sincronia não achei boa, talvez eles estejam se baseando no jogo em japonês, mas eu não achei que ficou boa, não sei se eles pretendem de repente atualizar isso, mas assim, espero que não esteja assim um Resident Evil 8, eu acho que precisa ter um polimento melhor nessa questão, então, eu acho que essa fica como a minha única ressalva na parte de dublagem mesmo, porque eu achei que não tá batendo, às vezes o personagem tá com a boca fechada, mas ele continua falando, então, não encaixa muito bem, não tá uma sincronia muito legal, e é uma pena que eles não tenham consertado isso pra versão final, e muito provavelmente, apesar da Capcom ter dito que a build que a gente jogou não era a versão final, era a versão final, porque essa parte da desincronia, também sei se essa palavra existe, continuou lá. Assim como no jogo original, você também pode jogar com o Carlos, e gente, eu preciso dizer pra vocês que eu tô todinha aquele meme do cara andando com a namorada cara, era isso, de verdade, assim, que tristeza, que o Carlos roubou a cena da Jill, cara, no Resident Evil 3 Remake, velho, porque é verdade, pô, a DLC, a DLC, a delegacia era pra ser o momento da Jill, aí virou o momento do Carlos, e aí o Carlos faz comentários maravilhosos, e aí... Nossa, Capcom, por que que você odeia tanto, sabe, a Jill, cara? ...moça, e a namorada tipo com aquela cara de ofendida, porque o Carlos roubou a cena nesse jogo, gente, não tem como não se apaixonar pelo Carlos nesse jogo, eu adoro, os trechos que você joga com ele, pra mim, foram os melhores, desculpe, eu amo a Jill, a Jill é minha personagem favorita, mas assim, eu tenho certeza... Fiz uma piadinha, né, Gabriel? ...vão bater ainda mais na tecla de o Carlos retornar pra franquia, porque, cara, se tem uma coisa que esse Carlos tem, é muito carisma, e cara, tem uns momentos ali que não tem como dizer que o Carlos não é brasileiro, cara, porque ele dá de vez em quando nos comentários que é muito gentil brasileiro, e... É a parte que ele tenta fazer gambiarra lá com o identificador da voz, do... da Nathaniel Bard, do Dr. Bard, cara, é muito bom. ele tentando imitar a voz do Bard, é muito brasileiro, cara, ele é muito brasileiro, cara, puta merda, aquele momento ali ele foi muito brasileiro, fala a verdade, fala a verdade, gente, tem como, o Gabriel falou que a Moni das Antigas fez uma piadinha, é séria, peranda muito, né, gente, mas hoje eu sou bem mais porra louca, né? São muito divertidos alguns comentários dele também, ele é um cara muito gente com a gente, eu adorei, e a parte em que você joga com ele, como tem bastante ligação, muito easter egg, né, ligação com outros jogos, então, você vê as referências, assim, você fica a boca aberta, né? Eu achei que esse capricho que a Capcom deu foi realmente muito impressionante e eu gostei bastante, então, se antes a galera já pedia pro Carlos voltar pra franquia, meu Deus do céu, agora a galera vai sair com faixa na rua, queremos o Carlos, queremos o Carlos, vai ser nesse nível, gente. Queremos nosso Carlos, queremos o meu Carlos, que nem eu, queremos meu dinheiro, queremos meu, a gente, a gente ia ter, deal, a gente, a gente teve, deal no RPD ia ter, aí a gente teve o Carlos, aí o Carlos foi muito bom no RPD e ele roubou a cena do jogo que a Jill deveria ser a protagonista, inclusive, cara, o Carlos, ele com o Tyrell ali, meu, ele é muito legal, sabe? Nossa, ele é muito legal, cara. Não tem como. Houve bastante mudança também, até mesmo nas personalidades de alguns personagens e na função de alguns personagens dentro da história, eu acho que nada muito agressivo em alguns casos, mas bastante agressivo em outros, que eu não vou explicitar nessa análise sem spoilers. Neste 2, tudo bom. Algumas coisas, é claro, que criam furos com outros jogos e aí você fica até meio, sei que saber agora, nesse Resident Evil verse, o que vale nessa reimaginação verse. Obrigada, Lunashi! Resumo do 3 Remake, Carlos parece protagonista, mas é a Jill. É. É. Como sofre essa Jill, gente? Como sofre essa menina? Como sofre a nossa Jillzinha? Imagination verse aí, o que que se encaixa com o quê? Mas de qualquer forma, a forma como construiu ficou bom, com algumas raras exceções que eu vou deixar pra falar também na análise com spoilers. Mas de qualquer forma, eles fizeram várias pontes entre o Resident Evil 2. Como eu odeio o que eles fizeram com o Marvin e o Brad, cara. E o Resident Evil 3. E eu gostei bastante de como eles trabalharam isso. Eu achei que ficou bem bom, de verdade. Não, é legal, por exemplo, quando você chega lá no RPD com o Carlos, que você vê as piadinhas dele. Então, ah, a porta tá dizendo pra ficar longe, então vou ficar longe. Ele olha o símbolo na porta e o Tyrell, deixa isso pra lá. Ele faz o comentário com o negócio da faixinha pro Leon e tal. Legal. A hora que ele vê, por exemplo, o cara sendo jogado pelo Licker, depois é o cara que você, que o Leon, né, mexe assim no rosto do cara, metade tá pra fora. Mas o que eles fizeram com o Marvin e com o Brad, trágico? Apesar de algumas coisas não estarem necessariamente lá, elas estão lá. É aquela coisa assim, tem um cenário que você não necessariamente vai estar lá, mas não quer dizer que ele não esteja lá, tipo, é aquela coisa assim, ah, quem disse que não tem? Tá ali, tá ali, pô, tá ali. Clock Tower? Não tem Clock Tower? Como não? Ali do outro lado da rua, pô, como assim? A fachada dela aqui, você tá lutando na frente dela, pô. Como não tem? Tem. Você só não entra nela, mas tem. Que nem eu fui no show da Taylor Swift. Quem não foi no show foi a Taylor Swift, mas eu fui no show. Não é? Sabe? Então, eu senti muito isso também no Resident Evil 2, mas no 3 é muito mais gritante. Então, assim, tem coisas que você vai ficar esperando até o último minuto, tem lugares que você vai esperar passar até o último minuto e quando você cair na real de que não vai acontecer, você vai ficar Poxa, Capcom, por que faz isso? Por que maltrata o meu coraçãozinho? Mas aí a Capcom vai te responder assim Mas tá lá. Quem disse que não tem? Tá ali, ó. Você não tá vendo. Tá ali, tá ali. Tá lá. Mas não é o jeito que a gente gostaria que se tivesse, não é Capcom. E eu deixei por último pra falar do Nemesis porque, afinal de contas, ele é uma figura central nesse jogo, porém, eu acho que o Nemesis, como eu disse no começo, ele não foi explorado da forma como ele deveria ter sido e principalmente da forma como ele é explorado no jogo clássico. Uma coisa que me incomoda muito no 3 Remake, eu tenho sentimentos muito mistos com o começo do jogo. Ao mesmo tempo que eu acho que o começo do jogo é muito bom porque já começa com o Nemesis invadindo o apartamento da Jill, aí depois ela já segue correndo, aí daqui a pouco ele vem que nem um, tipo, ele só vem andando igual, sei lá, o Jason atrás da, né, da sua vítima. eu acho muito legal, ao mesmo tempo eu acho muito corrido, sabe? Eu tenho muito esse sentimento. Então assim, a forma como o Nemesis é apresentada pra gente nesse jogo é simplesmente incrível, assim. A sequência de apresentação do Nemesis é um show. A Capcom, ela realmente deu um show, é espetacular. Gosto muito de colocar, oficializar o Nemesis como o grande perseguidor dessa franquia porque a gente teve vários outros perseguidores, a gente teve o Mr. X, teve o Mr. X no Remake mesmo, a gente teve, ou Reimaginação, né, teve o Stanaki no 6, que também eu achei que foi extremamente mal aproveitado. Inclusive, na época do Resident Evil 6, no marketing do Resident Evil 6, era muito falado que o Stanaki, tipo assim, o Nemesis perto do Stanaki era um bebê. Ai, ai, monas. Então tá. Então tá bom. Então tá. Tá. Então tá bom. A gente tem o Jack Baker no 7, enfim. O Nemesis, ele é um ótimo perseguidor, mas eu acho que faltou dar mais ênfase no lado perseguidor do Nemesis como a gente tem no jogo original que eu acho que ele persegue muito mais. É claro que assim, não dava realmente pro Nemesis perseguir como se fosse o Mr. X no Resident Evil 2, agora, no remake do Resident Evil 2. Não dava porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais letal, né? Então, realmente, não tinha como. Mas eu achei que... Gabriel, eles já estavam pensando nesse remake quando disseram isso. Ai, monas. Então tá. Tem pouca cena com o Nemesis, sabe? Tem poucos momentos com o Nemesis. E o Peter Fabiano, em entrevista pra revista Xbox, ele falou que a gente ia ver um jogo de o versus o Nemesis. E, cara, vou dizer até pra vocês, assim, que além do Carlos ter roubado a cena e além de ter pouco Nemesis, assim, porque eu acho que tinha que ter muito mais e talvez tenha sido essa a decisão de tirar o nome do Nemesis no título e eles vão usar a desculpa de padronização, de deixar Resident Evil 2 com a mesma fonte, Resident Evil 3 com a mesma fonte. Eu acho que até mesmo esses embates da Jill com ele podiam ter sido bem melhores. Eu gostei das batalhas. Cara, você tem um... Nossa, sabe uma agulha que eu odeio? Inclusive, eu detesto. Com todas as forças do meu coração. É aquela batalha no Neste que o Carlos fica ali. Ele tá atrás do tambor número não sei o quê. Gente, como eu odeio aquela batalha. Nossa, facilmente um dos piores momentos dessa franquia. Facilmente. E olha que a gente teve sombras de Rose, cara. E olha que a gente teve sombras de Rose. Inclusive, essa entrevista que eu citei aí é uma entrevista que, nossa, a Capcom comprometeu mundos e fundos pra Resident Evil 3 remake. Teve uma que tipo, fala, não, porque a gente jogou e não sei o quê e tem fast travel. Cara, eu acho que, sério, essa, é primeiro de abril, né? Foi primeiro de abril essa matéria. Eu tenho que achar depois essa matéria, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque, cara, aquilo ali, porra, sabe? Nossa, a maior trollagem do universo aquilo, cara. Nossa. Eu achei bem divertidas, como eu disse. Nemesis, Gil mais Nemesis. Ó, o Cesar, ó, a entrevista que falava da Grave Digger. Sim. Sim. Mano, os caras falaram um monte que tinha e que acontecia. Obrigada, Jonathan, muito obrigada. Feliz 24, Moni Valentine. Cheguei no fim da live, mas não perco ver você. Sei que se irrita com isso, mas as gays te amam. Eu nunca vou me irritar com isso, Jonathan, muito obrigada, muito obrigada. Eu também amo as gays. Toca uma música para os gays. Eu lembrei da Narcisa. Mas esquiva é tudo para mim nesse jogo. Me senti em alguns momentos jogando Dark Souls, principalmente, tem uma certa batalha que eu me senti muito jogando Dark Souls, muito mais do que aquela batalha que eu já tinha falado para vocês de quando eu testei a build e eu achei simplesmente absurdo. Eu achei muito legal essa coisa mesmo, né, de uma esquiva e aí aquele golpe letal que daria para dizer que é o parry do Dark Souls. Então, eu não sei se eles se inspiraram nisso, mas eu me senti jogando Dark Souls num certo momento do jogo ali. Essa parte que eu falei que eu me senti jogando Dark Souls é porque você tem que usar muito a esquiva naquela batalha com o Nemesis na frente da Clock Tower porque ele pula em cima de... Ele vai, tipo, ele pula, né, em cima, assim, ele tenta pular em cima de você o tempo inteiro e aí você tem que ficar usando direto a esquiva. Ali a esquiva funciona com uma beleza. E aí, né, Dark Souls também você usa muito esquiva, né, você tem que ficar rolando o tempo todo, né? Então, só foi por isso, tá, gente? Os fãs de Dark Souls não briguem comigo, tá bom? Uma certa parte da batalha, então, eu gostei bastante, mas eu queria ter visto muito mais da perseguição do Nemesis e de variações de mutações do Nemesis também. Eu percebi, claro, que várias mutações dele foram combinadas, né, a do tentáculo, né, que a gente vê na demo mesmo, né, ela é meio que... Essa forma da demo que a gente viu, ela é meio que uma mistura das duas formas, a primeira e a segunda dos tentáculos, né, depois que ele perde parte do casaco, ele perde metade da roupa que ele tá queimado, lá depois da clock tower e tal, então, eles misturaram essas duas formas, né, e depois, né, tem outras formas. Obrigada, clique! Falta de lutar mais com essa forma do tentáculo e de lutar mais com o Nemesis em geral, de ser mais perseguida pelo Nemesis, ter mais encontros pontuais com o Nemesis, eu achei que faltou, sim. O César foi que a Dio tá apanhando horrores no vídeo, gente, não sou eu jogando, tá? Jogo mal? Jogo mal, mas nesse caso aí, a culpa não é minha, tá? Já vou avisando aos senhores que não fui eu! Ah, porque vocês ficam julgando! alguns momentos de tete a tete com o Nemesis, até porque tem muita coisa que é só pra você colocar o controle e você ficar assistindo, porque eu entendo que tem coisa que eles preferiram em vez de colocar botão de ação, colocar você pra só assistir. Eu até prefiro, porque entre colocar botão de ação e só assistir, eu prefiro só assistir. Eu acho horrível esse negócio de QT, né, que são aqueles botões de ação, quick time events, eu acho horroroso. Mas eu senti falta, assim, de lutar mais com o Nemesis, apesar das cenas escriptadas estarem excelentes. Mas eu achei que faltou, sim, um Q a mais ali e você sentir uma ameaça maior do Nemesis. Falaram que o Nemesis ia ser uma ameaça muito maior com o Mr. X, mas eu continuo tendo mais favor do Mr. X. inclusive esse vídeo aí provavelmente é um B-Roll, que é vídeo oficial, né, que a Capcom manda, que, tipo assim, o pessoal IGN, esses veículos ilustram, às vezes, um vídeo com B-Roll, né, por exemplo. Então, provavelmente é um B-Roll, tá? O Charles perguntou se eu já fui professora, já, já fui professora. Nossa, o meu sonho era ser professora, quando era criança. Aí eu virei professora, aí depois eu nunca mais quis ser professora. É, então, é da Capcom, Cesar, que é o B-Roll, né, que é vídeo oficial deles mesmo, então. Era a Capcom apanhando do Nemesis, tá? Você vê que eles não gostam da Jill, porque botaram a Jill pra apanhar pra caramba. Coitado. Preciso dizer. Talvez o Mr. X, ele tenha criado, gente, um padrão de inimigo muito diferente do que a gente tava acostumado, né? Então, assim, eu acho que vai ser difícil superar. E aí a gente colocou uma, uma... a gente colocou ele num patamar muito alto e a gente esperava que o Nemesis fosse ultrapassar esse patamar. E a Capcom não acertou a mão e distribuiu esse patamar pro Mr. X e pro Nemesis, infelizmente. Ah, o Devesis falou que eu sou professora de Resident Evil. Ah, gente... Mas olha, vocês vão amar a forma como o Nemesis é introduzido nesse jogo. É uma sequência de cair queixos. Vai por mim. E quanto ao fator replay do jogo, depois que você fizer a ele uma vez, tem que lembrar que ele não tem tanto conteúdo extra quanto o Resident Evil 2 tinha. Ele tem o Resistance, claro que é um multiplayer que acaba sendo, né, um fator replay bem grande, porém ele é um... Ai, Resistance, eu acho que eu fui tão dura com você porque depois veio o Reverse. Eu acho que eu fui um pouco dura com você. Desculpa, tá? Me perdoa. O quê? Você perto do Reverse, você é uma obra de arte, Resistance. Desculpa, me perdoa, tá? Me perdoa! Me perdoa, meu Deus! Me perdoa! Player, então assim, quem é mais... Sempre pode piorar, né? Vai se sentir deixado um pouco de lado. Pelo menos a Capcom ainda colocou ali um esquema de pontos que você vai ganhando dentro do jogo conforme você vai cumprindo aqueles desafios lá de... Que tinha já no Resident Evil 2 pra você desbloquear imagens, desbloquear modelos, né? Desbloquear render do jogo e tudo mais, no set chart e tudo. Só que agora você também pode aplicar, né? Destrancar roupa extra, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que contribui pro fator replay. Ó, o Doutor Estranho falou a Moni do passado tinha medo de ser cancelada, mas a Moni do presente sabe o quanto é amada e querida por todos. Obrigada, Doutor Estranho. Cara, pior que eu fui muito cancelada, tá? Eu fui muito cancelada. Essa Moni do passado tinha medo de ser cancelada e foi muito cancelada. Esse que é o problema. Aí eu acho que a gente fica meio descaralhada mesmo, mas eu tô cancelada mas eu foda-se, sabe? Eu já tô... Mas devo dizer que eu sinto falta de ter um Q a mais ali, um Mercenaries, alguma coisa assim, tipo, como a gente tem, por exemplo, o Rank no Resident Evil 2, apesar de eu não ter jogado tanto com o Rank, mas é aquela coisa assim, você termina e aí você fala, ah, mas ainda tem o Rank, sabe? Então, tipo, fica aquela coisa da sobremesa. Aí quando você termina o 3 e não tem mais nada, a não ser você refazer o jogo, só que com roupa nova, com coisas a mais ali, fica... É aquela coisa como se fosse fruta como sobremesa. E fruta não é sobremesa, Capcom. Então... Não é! Tá? Fruta não é sobremesa! Sobremesa é chocolate, leite condensado, doce de leite. Fruta não é sobremesa! Basicamente é isso sim, mas é claro que pra quem gosta muito, quem gostar muito do jogo, gostar de como eles tomaram as decisões de colocar as coisas no jogo e da progressão, o fator replay vai ser um prato cheio aí. Já tô vendo a galera já matando o Nemesis com a mão pra trás, aqui assim, o controle virado, o olho fechado, sem headset, e é isso aí. Eu já tô imaginando os desafios. Coitado do Nemesis, coitado desse Nemesis, que ele vai apanhar demais. Pior que todo mundo cagou, né? Desafio. Desafio é jogar mais de uma vez esse jogo. Olha a cara! Gente, fruta não é sobremesa, tá? Não é! Não é! Inclusive, bolo de abacaxi. Cara, se tem uma tristeza na vida de uma criança, se existe uma tristeza na vida de uma criança, é bolo de aniversário, tem abacaxi. Por quê? Fruta não é sobremesa! E aqui vai o meu veredito, né, dessa primeira análise sem spoilers aí. Eu realmente tô poupando de falar muita coisa, muita coisa eu vou deixar pra falar na minha análise com spoilers, análises aprofundadas de personagens, por isso... Essa cara da Morida Filha e Rezende um 3 e-bake, né? Nossa, total! Total, cara, hein? outros personagens aqui, Mikhail, Nikolai, Brad, eu vou deixar pra falar em outra oportunidade, na análise, com spoilers e em outras oportunidades. Então, eu já vou dar aqui o meu veredito do conjunto da obra, que, apesar de muito bom, deixou a desejar em muitos pontos, até pra uma pessoa que estava com os pés no chão. Pra quem estava com muita expectativa, então, cara, o tombo vai ser muito alto, porque quanto maior a expectativa, maior também a queda. Eu entendi... Que era a expectativa que eu tinha no 2 Remake, entendeu, Mores? A boa intenção da Capcom de reimaginar esses jogos, trazer um viés mais moderno pra esses jogos clássicos. O Paulo, Mone cancelada por falar que fruta não é sobremesa lourde. Foda-se, eu já tô cancelada mesmo. Thanks. Valeu, Gabriel! Meu medo de que a Capcom tenha usado sua vontade no 4 Remake fazendo um Resident for 6 Remake que seja pior que o original. Nossa, Deus me livre, cara, Deus me livre, nossa senhora. Ai, Gabriel, pelo amor de Deus. Bom, mas calma, vamos pensar nisso agora, né, porque a gente não tem... Tem que vir primeiro um remake dos 5 anos, né? Que vai vir, né? A gente sabe que vem. Que as pessoas aprenderam tanto a amar e que as pessoas têm nostalgia e que muita gente não teve oportunidade de jogar no passado e muita gente diz que os jogos estão... envelheceram mal e estão datados, apesar de eu não concordar absolutamente com isso, até porque, pô, tem vários jogos aí que galera, ainda mais a galera retro gamer, até uma galera aí que joga muito jogo moderno e depois vai pros retro games e arrebenta. Então, assim, é aquela velha história do... Podemos fazer remakes, podemos fazer jogos antigos com gráfico novo, mas precisamos. É um deleite pros olhos? É. É, tipo assim, não é o arroz com feijão que você precisa, sabe? Mas, veio, vamos jogar, entendeu? Precisa? Não precisa. Você precisa de chocolate pra viver? Não precisa, mas a gente gosta, né? A gente... É isso. Tati falou, eu internada, enfermeira, me veio com abacaxi de sobremesa na hora e iniciei o plano pra fugir. Ai, fica tudo, cara. Fruta não é sobremesa, não, eu, hein? Me traz uma gelatina, mas, porra, fruta não é sobremesa. É legal ver aquilo tudo acontecendo, tipo, diante dos seus olhos, de você lembrando daquele jogo de quando você tinha 10 anos de idade e aí você tá jogando hoje. Claro que é, com certeza. a nostalgia, ela é uma coisa que mexe mesmo com as pessoas. Então, eu entendo que a Capcom esteja... Eu preciso. Não só pra ganhar dinheiro, mas até mesmo pra, pra, claro, agradar os fãs e tudo. A gente sabe que a Capcom tem essa necessidade de agradar os fãs. Ela fez isso com Resident Evil 6 de tentar agradar e ela não conseguiu. Exatamente, Guilherme, sobremesa de verdade tem que fazer mal, entendeu? Tem que ser cheia de açúcar, entendeu? Chocolate, gordura hidrogenada, entendeu? Então, assim, eu vejo que existe essa preocupação, mas ao mesmo tempo eu vejo que quando a Capcom ela se coloca numa zona de conforto também, ela é muito difícil de sair. E eu achei que com os elogios que ela recebeu com o 2 Remake, ela caiu nessa zona de conforto. Ela não poliu o que precisava ser polido nesse Resident Evil 3. e fica aqui essa minha crítica. Então, é aquela coisa que eu venho dizendo o tempo todo. Eu acho que já deu de Remake. Corta pra 2023, Resident Evil 4 Remake se tornando um dos meus jogos favoritos da franquia. Um beijo. Nicolas, muito obrigada! Muito obrigada pelo superchat. Depois de 2 Remake perfeito ver o 3 foi triste. Perfeito aí é uma palavra que você que tá atribuindo, Nicolas, mas muito obrigada. Eu não acho ele perfeito, mas enfim, já... Nossa, gente, a língua é igual um chicote mesmo, né? Até nesse momento, nesse exato momento, vamos parar com os Remakes e as reimaginações. Vamos agora pras histórias novas. Vamos seguir a história que a gente tem para... A história nova! Obrigada! Obrigada, Jonathan! Eu, de novo, o que aconteceu com o Remake do 3 que um brasileiro tava fazendo que até saiu no canal Residence of Evil, a Capcom barrou. A maioria desses projetos, Jonathan, eles começam e... Aí a galera começa a ver que num... É muito trabalhoso, né? Um projeto desses. sem fins lucrativos, a pessoa acaba desistindo. Muito projeto assim. Mas no caso desse fangame, acabou por treta mesmo, sabe? Acabou por treta mesmo da equipe, diferenças criativas e tal. Mas a maioria, gente, a maioria desses fã-remakes aí acaba porque... Alguém conta pra Moni sobre o Village. Esse foi um tombo ainda maior do que o 2-remake, cara. O Village. Meu caralho, viu? Vamos lá. O Moni do passado não fazia ideia. Pois é, vamos. Vamos partir para o futuro. Vamos parar de viver de passado. A gente já viu Raccoon em HD, a gente já viu Nemesis em HD, Resident Evil 1 não precisa de um remake do remake porque o remake dele já é super bonito, super atual e super jogável. Então, vamos seguir em frente. A vida depois do tombo. Cara, nossa, o meu tombo com o Village foi... Lembra das teorias que a gente fazia? Nossa! As nossas teorias eram muito melhores, gente, do que o jogo em si. Caraca! E vamos em frente com a história porque eu quero saber. Eu acho que muita gente quer saber. Esse negócio de Umbrella Azul aí, de New Umbrella e tudo mais. A gente continua querendo saber. Ai, socorro. A gente continua querendo saber. mais, então assim, já tá bom. Tá ótimo do jeito que tá, já vimos um monte de coisa em HD. Agora, bora pro futuro, bora pro inédito porque, como diria no colegial, figurinha repetida não enche algo e quem vive de passado é museu. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam da minha análise, quais são as expectativas de vocês quanto ao Resident Evil 3. Lembrando que, se você já viu os gameplays vazados do jogo que acabou sendo vendido antes da hora na Europa, por favor, não dê spoiler pro amiguinho, tá? Dá um jeito de comentar aí o que você achou da minha análise, mas sem dar o spoiler, tá, gente? Pra preservar a experiência de quem escolheu esperar, né? Eu escolhi esperar, sabe? Eu escolhi esperar, então. inclusive, inclusive, cara, na época, os varejistas na Europa começaram a vender o jogo antes da hora e aí tinha gente fazendo gameplay já no YouTube e, mano, tinha gente que era muito filha da puta, cara, ficava spamando nos comentários de vídeos, não só do meu canal, mas num geral, assim, o Brad morde o Marvin, foi o Brad que mordeu o Marvin, sabe? Cara, que ódio, cara, que ódio. Falava, mano, e eu já tinha jogado, porque eu já tava com o jogo, sabe? Pra quê, sabe, a pessoa fazer isso? e ficava expomando a mesma frase, sabe? Tipo, em chat, ou pegava o comentário e respondia todo mundo com o mesmo comentário, sabe? Obrigada, Gabriel, já pensou todo mundo pensando em Code Verona, com 5 e a Capcom e vem com Resident for Origins, ou seja, remake do 0 e do 1. Ô, louco. Obrigada, Billy, muito obrigada. O povo queria me transformar no Nemesis e eu aqui vivendo minha vidinha escondida aqui, eu tava quieto só, poxa. Né, Billy? E eles ficam mexendo com quem tá quieto, né? Obrigada, Lena Wilson, pelos 50 meses, muito obrigada. Então, pra quem escolheu esperar o jogo sair oficialmente, tenta não dar spoiler, mas de qualquer forma, eu quero ver aí as impressões de vocês em relação às minhas impressões e quais são as expectativas Esse vídeo deu uma treta do cacete, cara. Eu quero saber o que vocês acharam e o que vocês estão querendo nesse jogo. Inclusive, eu vou mandar pra vocês o link desse vídeo porque, cara, deu muita treta, muita treta. Deu muita treta. Nossa, era muita gente me xingando, cara, nos comentários. Depois vocês vão entrar lá. Só que assim, já aviso, bota uma máscara anti-radiação porque, cara, esse vídeo tem os comentários destruidores. Ah, e aí tem a extensão desse vídeo, tá? Que é esse respondendo comentários aqui. Eu vou pôr ele bem rapidinho aqui pra gente ver. E aí... porque é uma extensão do outro, né? Obrigada, Lunash. Resumo do Village. Por incrível que pareça, é canônico e não spin-off. Exatamente. Exatamente isso. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Galera, eu tô gravando esse vídeo bem improvisado, tá? Pra vocês aqui. Inclusive, ó, eu quase pus esse macacão hoje. Eu ainda tenho esse macacão. Ele é um macacãozinho, assim. Tipo, com shortinho, assim. E eu quase botei esse macacão pra fazer live hoje. Ainda bem que eu não botei, né? Senão ia ser amore do passado de macacão e amore do presente comendo o macacão, sabe? Porra. Que é pra dar alguns feedbacks sobre a análise que eu fiz sobre o Resident Evil 3 Remake sem spoilers e postei ontem aqui no canal. Se você não viu, eu vou deixar linkado na descrição e na tela final desse vídeo. E eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final porque eu vou responder alguns questionamentos que as pessoas falaram bastante no vídeo, né? Nos comentários do vídeo da análise sem spoilers. A análise com spoilers vai sair na sexta-feira, tá? Então vocês fiquem de olho na sexta-feira, meio-dia aqui no canal. Não vai ser estreia, vai ser vídeo normal, tá? E aí eu vou falar um pouco da parte de história mesmo e tudo mais que vocês sabem que é um foco bem importante aqui no canal. Tanto é que é um Resident Evil database. Então a gente foca bastante nesse banco de dados, nesse conjunto de informações da franquia e da história da franquia. Cara, é... Nesse vídeo eu peguei algumas coisas que estavam sendo ditas nos comentários da minha análise sem spoilers pra responder aí. Porque, gente, o que teve de choro e ranger de dentes naquela análise, muita gente pistola comigo! Gente reclamando que eu reclamei do jogo. por exemplo, que eu tava querendo sabotar o Resident Evil 3 Remake. Bom, aí... Vamos lá! Tá, mas eu vou já fazer esse videozinho aqui, vou lançar ele sem edição mesmo, que é pra bater alguns questionamentos aí, né? Pra replicar alguns... Algumas acusações, principalmente, que fizeram sobre o meu trabalho e o meu conteúdo, tá? E eu acho que não é justo, né? Eu só levar os nomes e eu não replicar, né? Tipo, não dá a minha réplica, a minha réplica, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, sobre a... Olha, é o seguinte, gente. Eu dou um boi pra não entrar numa treta. Mas dou a boiada pra não sair dela. Entendeu? Então, assim... Tá? Beijo. Não mexe com quem tá quieto. A baixa expectativa em relação ao jogo. Eu não gostei de algumas coisas em relação ao Resident Evil 2 e, assim, é um direito meu, né? Tipo, vai de cara... Sabotadora. Eu acho o jogo excelente, mas eu acho que ele pecou, sim, em algumas coisas que eu não vou ficar me repetindo quais são aqui. Então, a minha expectativa pro 3, ela tava baixa, porém, eu achei que algumas... Mas puta que pariu, né? E aproveitarem essa oportunidade, ok? Ah, peraí, gente. Lumena, aleluia. Capcom, você fez um mousse e achou que fez um grande mousse. O 3 é meio que virou piada, meu parceiro. É... Infelizmente, né, Lumena? Pô, você foi autorizar, ô, Lumena, você foi autorizar esse 3 e-make assim, pô? E aí eu tô vendo muita gente falar que... O áudio tá baixo? Peraí. Um balde de água fria pra mim, poxa vida. Pronto. Eu tava super esperando esse jogo e agora a minha expectativa caiu, baixou, assim, absurdamente. Eu acho isso bom. Sabe por quê? Porque quando você tá com uma baixa expectativa sobre alguma coisa, a chance de você gostar daquilo é muito maior. Vou dar um exemplo pra vocês. Geralmente, quando sai um filme, e eu vou dar o exemplo do último Star Wars que teve, eu não sou uma grande fã de Star Wars, na verdade, tem muita coisa de Star Wars que eu já nem gosto muito e a questão de gosto mesmo, porque eu não gosto muito de coisa de nave, esse tipo de coisa, e vai muito da pessoa mesmo, né? Gente, eu não gosto muito de Star Wars, tá? Vai do gosto, tanto é que existem filmes, existem jogos pra todos os gostos. E aí, eu fui assistir o último Star Wars Coisa de nave? Com a expectativa super baixa, porque eu vi que a galera que gosta muito de Star Wars tava descendo o pau no filme, e eu falei, ok, mas a gente já tava com o ingresso comprado, eu falei, ok, não vou deixar de ir, e beleza. Aí eu assisti com a expectativa baixa e eu gostei, tipo, a minha decepção não foi tão grande. Então, assim, independentemente do que a crítica está dizendo sobre o Star Wars, e não vou chegar no cara que falou que o Star Wars é ruim, e eu vou chegar e falar, haha, você tá errado, porque eu fui lá assistir e eu acabei gostando. Não, é a opinião dele, é a visão dele, e independentemente dele ser um grande fã ou um grande conhecedor do Star Wars, se ele não gostou, eu entendo que é o direito dele, eu entendi todos os argumentos que ele deu, mas pra mim foi uma experiência bem ok, bem prazerosa até, eu fui lá, comprei minha pipoquinha, comi numa boa e é isso aí. Ô, o Blade falou, eu te perdoo por gostar desse último filme. Então, aí que tá, Blade, gente, sabe quais são os únicos filmes que eu gosto de Star Wars? Da saga inteira? Eu não sou parâmetro, tá? Já vou avisando, não sou fã. Obrigada, Wesker de Boina, feliz ano novo pra você também, muito obrigada. Gente, é verdade, eu não sou fã, eu vou, já deixo isso claro, não sou fã de Star Wars, tá? Então, assim, eu sou totalmente na contramão da fanbase de Star Wars. Eu gosto de dois filmes de Star Wars, primeiro, Rogue One, segundo, do Sith lá, Retorno do Sith, são os únicos. Então, assim, a sua expectativa ter caído pro Resident Evil 3 é positivo, porque assim, você não vai com uma expectativa mega alta e pode acabar se decepcionando. Então, gente, mantenham a expectativa, mantenham os pés no chão, não fiquem esperando um jogo, oh, meu Deus do céu, jogo do ano, que aí vocês não vão se decepcionar. Eu tenho certeza que muita gente que tá com a expectativa baixa agora, vai olhar o jogo, vai terminar e falar, isso, a vingança do Sith, isso, Guilherme, isso, a vingança do Sith. Eu sempre fico de dúvida se é vingança ou retorno, é retorno é dos Jedi e a vingança do Sith, né, então é isso, é isso, são os que eu gosto, gente, Rogue One é muito bom, ele é muito bom, puta que pariu, cara, agora o resto pra mim, gente, é bem qualquer coisa de Star Wars, sabia? Todo o resto pra mim é bem qualquer coisa, de verdade, desculpa, mas é. É ok, dentro do que falaram, legal, entendeu? Vai de mente aberta, entendeu? Então não fica sofrendo por antecipação, sabe? E outra coisa que o pessoal pegou é sobre a duração do jogo, e aí eu vi muita gente falando assim, nossa, não vou comprar esse jogo porque o jogo termina muito rápido e porque não vale a pena e não sei o que, eu vou terminar muito rápido o jogo e eu vi que todos os produtores de conteúdo estão falando, aí teve um que falou assim no meu vídeo, ah, você ficar reclamando da duração do jogo, vai jogar então na dificuldade mais alta. bom, vamos lá então. Sobre a dificuldade mais alta, eu só terminei o jogo intenso, eu não terminei as outras dificuldades mais altas porque eu quero fazer em live a gente se divertindo e tudo, dando risada, clipando os momentos engraçados e de rage, esse tipo de coisa, não vai não, amor, não vai. Não. Gente, chega no momento da horda, a última live que a gente fez, chegou no momento da horda, a gente botou uma gravação de um gameplay meu do 3 Remake. A vida é muito curta pra jogar Resident Evil 3 Remake na dificuldade mais alta, passar de novo pela horda, sabe? Tanta coisa que a gente pode aproveitar nessa vida, ver, sei lá, dormir até mais tarde, ver os pássaros cantando, né? Tô deixando pra jogar essas outras dificuldades com vocês, tá? Sobre a duração do jogo, vou dizer pra vocês que é uma coisa que não me incomoda. Então, assim, não foi na minha análise que vocês viram reclamar de duração de jogo, tá? Se foi na análise de outra pessoa, vocês vão reclamar na análise de outra pessoa, tá? Como eu já havia dito antes mesmo do jogo, de eu receber o jogo aqui, eu já tava esperando que não era um jogo mega longo, porém, está dentro do padrão Resident Evil. Pior que é, cara, é tipo, pra mim nunca foi um problema, sabia? Duração de jogo, assim. Eu não acho que pra um jogo ser bom ele tem que ser enorme. Ainda mais um jogo como Resident Evil que é Survival Horror, cara, o terror ele não aguenta por muito tempo, chega uma hora que você fala assim, mano, chega, sabe? E aí, ah, e o 3 Remake o pessoal fala que é um jogo curto. Gente, eu não sei se é porque eu acho ele chato, mas ele, gente, ele se arrasta pra mim, parece que ele dura uma eternidade pra mim, juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Você vai dizer, né, como essa percepção de tempo é uma coisa muito, muito relativa. Porque, pra mim, parece que ele se arrasta, sabe? Nossa. Os únicos jogos mais cumpridos de Resident Evil são o 4, 5 e o 6, que eu acho que tem muita encheção de linguiça. Então, assim, eu acho que as pessoas se apegam muito com o tempo de jogo. E o tempo de jogo ele é relativo, galera, porque, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que fica olhando ali, fica olhando a sombra e aí fica analisando a sombra, daí para o personagem, aí fica reparando em como que o personagem se comporta, aí vai testar a cena de morte. Então, assim, eu terminei o jogo com quase 10 horas a primeira vez. O César falou, eu acho injusto o povo pagar 250 reais em um jogo pequeno, nesse ponto a cabo com o Pekô. O jogo atual tem que ser maior, realmente. Eu acho que não é só uma questão do jogo ser maior, eu acho que muito importante também é o fator replay, né? É você querer rejogar aquilo, sabe? Eu acho que é... Eu acho que isso é muito mais importante do que a duração do jogo em si. É o quanto a pessoa vai ter vontade de jogar aquilo de novo, sabe? e continuar a vida útil daquele jogo, né? Por exemplo, pô, Resident Evil 3 clássico, pô, eu joguei ele muito, sabe? Muito, 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 muito. Porque ele é um jogo muito mais divertido, sabe? Porque eu sou lerda mesmo quando eu vou pegar um jogo pra analisar. Ah, eu sou lerda, gente. Como eu disse várias vezes já em outras ocasiões, acho que eu já disse pelo Twitter, no Instagram, não sei, esse negócio de ruxar um jogo em análise, graças a Deus, eu analiso só Resident Evil, talvez eu faça análise do The Last of Us Part 2 e tudo bem, assim, sabe? Eu acho que eu entendo quem precisa ruxar às vezes uma análise porque, poxa, a pessoa às vezes, tem gente que recebe dois jogos por semana, gente, pra analisar, então eu super entendo que às vezes a pessoa precisa dar uma ruxada mesmo pro criador de conteúdo pra ir mais rápido, só que falar que o jogo termina muito rápido vai a experiência de cada um, gente, tipo, vai de cada um, tá? Então, assim, eu fui super lerda pra terminar, mas é porque eu olho muita coisa, assim, eu fiquei olhando o comportamento do personagem, não que eu vou levar tipo duas horas fazendo isso, mas é, ah, tem uma música tocando, eu vou levar uns cinco minutos pelo menos escutando a música ali porque tocou no coraçãozinho, esse tipo de coisa. Não, e isso é o que eu falei, gente, muita gente acha Resident Evil 3 é meio que super curto, pra mim, ele é um jogo muito longo porque pra mim ele se arrasta, sabe? Ainda mais pro final ali. Misericórdia. Entendeu? Então, essa questão não, pra mim não é argumento pra falar, pra invalidar a qualidade do jogo. É dentro do padrão de Resident Evil e, assim, eu particularmente nem tenho tempo, nem saco mais pra jogar um jogo que dura 50, 100 horas, assim, porque um jogo de 100 horas não é pra 100 horas, como eu sempre digo, que eu tenho mais pra fazer, gente, pelo amor de Deus. tipo, que bom que a galera gosta de jogo longo e tal, mas eu realmente eu adoro essa minha piadinha. Eu tenho muito orgulho dela, vou patentear essa piada. Um jogo de 100 horas não é um jogo para 100 horas. Então tá bom. Não tem o saco e ainda bem que existem jogos mais longos e jogos mais curtos e aí eu posso aproveitar muito mais a experiência de um jogo curto, rejogar se quiser. E é isso, sabe? E uma outra coisa que falaram pra mim, que eu sabotei o lançamento com a minha análise. Eu fui sincera. E assim, eu tenho muito um diálogo com a Capcom do Brasil, eles acompanham tudo que eu posto, eu sempre mando material pra eles, pra clipping, né, que eles falam. Então assim, eu sempre, depois, quando a gente faz a análise e tudo, a gente conversa muito com o pessoal da Capcom do Brasil e eles passam esse feedback. Então assim, eles pedem. se você não gostou de alguma coisa, fale. Fale baseado em argumentos, com educação. É claro, não vou chegar, olha Capcom, seu jogo é uma bosta. Eu nem faria isso porque o jogo não é uma bosta, entendeu? E eu tô vendo que a galera tá muito nessa 8 ou 80. Ou o jogo é perfeito ou jogar um lixo. Ou você sabotou ou você tá passando pano. Não existe meio termo. Também. Gente, um jogo, ele pode ser só bom. E eu vi muita gente falando, nossa, deram nota 8. Gente, como se nota 8 fosse ruim, sabe? Porra, nota 8? Caralho, quem deu nota 8? Porra, nota 8 pro Resident Evil 3 é meio que tá um louco de bom. Eu não gosto desse negócio de nota, mas enfim. Ok, você queria que fosse um 10? Mas a verdade é que nem sempre as coisas são do jeito que a gente queria que fossem, entendeu? Então, cara, uma nota 8 é muito boa. Uma nota 7 é muito boa. Cara, vou dar um exemplo pra vocês. O Wagner, jogo de 100 horas não é um jogo para 100 horas. Platinei Elden Ring. Eu platinei Elden Ring, gente, com 280 horas. Eu até engasguei. Enfim, hipocrisia. Ah, mas é diferente, é diferente. Elden Ring e Resident Evil. É coisa diferente, gente. No Resident Evil eu não se sustento... Resident Evil eu não se sustento por 100 horas, não? Pelo amor de Deus. Na faculdade e falaram que a nota de corte pra você ser aprovado, a média, né? Era 5. Nossa, 5? Beleza, show de bola, então. Vai ser super tranquilo. Gente, era osso pra tirar 5! Então, tipo assim, gente, nota, vocês se apegam muito a números, vocês se apegam muito a nota. Não façam isso, tá? Eu vou de coração, não fiquem se apegando tanto. Você quer se apegar? Você apega, mas não se apegue tanto. Até porque é relativo, entendeu? Então, às vezes a gente dá uma nota e é uma coisa que eu nem gosto de dar nota porque eu acho que reduz muito, né? Então, eu prefiro nunca dar nota nas minhas análises. Eu prefiro fazer aquela análise que eu fiz de quase 40 minutos da análise sem spoilers e a princípio eu acho que a galera deve ter escutado 5 porque um monte de coisas que eu falei e que eu falei, gente, tem bastante qualidade e a galera só pegou negativo. Então, eu acho que a galera nem viu a minha análise por completo. Nem ouviu. Só ouviu o que queria mesmo, né? Porque só pode. Então, assim, sabotar o lançamento, desculpa, mas se eu acho que uma coisa não é boa, eu vou pontuar. Só que eu pontei muita coisa positiva. Então, assim, presta mais atenção na análise, presta atenção nos pontos positivos e nos pontos negativos também. O Cesar falou, eu fiz 380 horas no 4 Remake. Mas isso é o fator replay dele que é bom. Entendeu? Não é a campanha, nossa, a campanha, por exemplo, Persona 5. Porra, Persona 5 é um jogo enorme, cara, eu levei 101 horas naquele jogo, 100 e... Não mais? 100 e 10 horas eu levei, eu acho. Por aí. Sabe? Aí é diferente, entendeu? Eu também. Nossa, o 4 Remake eu tô com mais de 100 horas. Mas aí é fator replay, né? Não é um jogo de farm, né? Então, é diferente, gente. Sim, eu joguei o Royal, Gustavo. Exato. Enchei a hipocrisia, né? Mas coloca tudo na balança, não pega e eleva os pontos negativos e exclui os pontos positivos, tá? Porque eu acho que não é justo nem com você que comprou o jogo e tá esperando ansiosamente e veio falar que o seu hype diminuiu, tá? Então se apega também ao positivo, não só ao negativo, tá bom? Outra coisa que falaram, querer tudo igual ao jogo clássico. Vocês me perdoem, mas assim, Resident Evil 3 de 2020, seja remake, reimaginação, chama o que você quiser, tá? Eu nem tô entrando mais nesse método porque um monte de gente também veio chorar de falar que você quer tudo igual, mas é reimaginado. Anjo, se o jogo tá levando o nome do jogo original, ele tem que ter, pelo menos, todo o contexto do jogo original. E aí? O tempo me inocentou nessa? Porque a galera tava falando sem ter, né, sem ter jogado ainda e tal, que eu falei que mudou muita coisa, né? Olha só. E aí, eles adicionarem é a critério deles. Eles botarem mais sal é a critério deles. O que não pode, na minha opinião, é excluir coisas do original, entendeu? Porque, independente de ser remake, reimaginação, tem que estar lá. A essência tem que estar lá. E muita coisa da essência eu acho que ficou de fora. Só isso. Essa é a minha crítica. Não é saudosismo. Eu acho que é uma fórmula. Você tem uma fórmula de bolo. E aí você fala assim, olha, eu vou fazer um bolo de fubá. Beleza, eu tô fazendo aqui o bolo de fubá. Se você vira e tira o fubá, não vai ser um bolo de fubá. Exatamente! Porra! Eu concordo com a amore do passado. Uma delicadeza. Anjo, mas por dentro, pronta pra treta. É, por fora. Anjo, por dentro. O seu pau no cu. Seu arrombado do caralho. Mentira, gente, vocês sabem que eu não sou assim. Eu falo mal de uma casa. Não vou falar mal de um bolo de fubá. Não vou falar mal por dentro da pessoa. Ou então você fala assim, não, beleza, eu vou fazer um bolo de fubá, só que eu vou adaptar do meu jeito. Eu vou reimaginar a receita do bolo de fubá. Se você tirar alguma coisa essencial dessa receita, não vai ser o bolo de fubá. É que nem falo, o que é a maionese. Gente, me perdoem, tá? eu já vi algumas pessoas comentando, eu não sou especialista nisso, eu já vou... Não sou especialista nisso. Mas já ouvi falar que maionese vegana não é maionese. Porque a base da maionese é ovo. E a maionese vegana não tem ovo, porque não tem como. Então se você tira o ovo da maionese, não é uma maionese. Entendeu? 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 Que a base da maionese é o ovo. E você tira o ovo, o que sobra? Não vai ter maionese. Entendeu? É mais ou menos isso. Acho que eu achei até um... Ó, o RJ ele é vegano e concorda. Exato. É. Exatamente, é isso. Entendeu? Você entendeu? Vai virar uma torta de fubá. Vai virar alguma coisa de fubá. Mas não vai ser um bolo de fubá. Você entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E tudo bem, se você não se importa com esse tipo de coisa. Mas a minha análise realmente é de uma pessoa que conhece o jogo há muito tempo. Nossa, é verdade, Eduardo. Café descafeinado. É muito estranho, né? Mas eu respeito. Tem até amigos que são, que gostam, tomam café descafeinado. A gente tem que respeitar, gente, as diferenças, sabe? A gente tem que... Tem que aceitar, sabe? Enfim, mas... Agora, filho meu, tomar café descafeinado? Prefiro que seja de bandido. Mentira, gente. Mentira, que erro. É evitável não fazer essa comparação de coisas essenciais que tinham que estar ali. Isso diminuiu a qualidade do jogo? Não. E sim. Porque pra mim, diminuiu a qualidade. Porque eu fiquei esperando coisas que eram pra ter, então eu acho que eram inevitáveis de ter, e eles tiraram. E tipo, infelizmente, isso mexeu sim com a experiência pra mim. Se não vai mexer pra você, ótimo. Eu acho ótimo. Tomara que não mexa mesmo. Mas infelizmente mexeu pra mim. E é isso, sabe? Ó, o Guilherme falou, tem leite de soja, das tetas da soja. Cara, mas eu vou te falar, tem um leite, que é esses leites vegetais, eu acho que é o de avelã. Mano. Nossa, eu acho que é o de avelã que eu tomei uma vez. Mano, que delícia, cara. Que delícia. Pena que é caro. Mas é muito bom. Nossa, vai dar uma surra no leite de vaca. Mas é aquela surra de... Chinelo Raider, que dói pra caralho. Isso. De amêndoa? Não sei se é o de amêndoa. Eu acho que era o de avelã. Não sei, só sei que era muito bom. Era muito bom. Leite de burra. Outra coisa que... Esse ponto eu vou deixar por último. E aí eu vou até ligar com outras coisas. Não vale o preço de pré-venda. Você tá com muito hype? Você tá ansioso pra jogar? Independentemente do que as pessoas disseram na análise. Tipo... Ah, eu... Poxa, eu vou até cancelar minha pré-venda. Não faça isso. Você não quer jogar logo e tirar suas próprias conclusões? Eu também sou, RJ. Eu sou totalmente contra a violência, gente. Pelo amor de Deus. Eu falo justamente porque... Meu irmão... Na verdade, eu nunca apanhei de Raider. Mas o meu irmão, uma vez... Apanhou de Raider e ele falou que dói pra caralho. Então, tipo, não batam nos seus filhos, gente. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu vou ser muito sincera com vocês. Por exemplo, eu vou fazer a análise de The Last of Us e eu vou comprar o jogo. Porque dificilmente a Sony vai me mandar. Eu não tenho o contato com a Sony que eu tenho com o pessoal da Capcom, por exemplo. E eu não tenho foco em jogos de Playstation pra receber o jogo. Hoje eu tenho e ela ainda não manda. Tudo bom? Mentira. Eu recebi o parte 1. De Play 5. Mas, ó... Nory Dog não, né? Playstation Brasil. Se quiser mandar o parte 2 pra Play 5 também pra gente fazer a análise lá no The Last of Us Database. Estamos à disposição dos senhores. Muito obrigada. De nada. O The Last of Us, parte 2, pra testar antes. Então, eu vou comprar o jogo. Independentemente do que eu achar sobre o jogo. E vocês sabem que eu já falei que eu acho que a L tá meio chatinha. Com esse negócio de L meio maconheira. Esse negóciozinho que eu tô achando meio chatinho. Independentemente do jogo, eu não vou falar... Ah, não vale o preço. Porque eu tô pensando em quem fez o jogo lá. Independentemente de ser capa, não sei o que. De crunch que teve na Nory Dog. Eu não tô nem colocando tudo isso na balança. Eu tô dizendo o seguinte. Em respeito àquelas pessoas que trabalharam no jogo. Independente dele ter sido ruchado. Independentemente de crunch. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer crítica que eu tenho. Eu acho que vale. Porque eu quero jogar logo. Eu não quero esperar sair uma promoção pra eu jogar o jogo. Entendeu? Ai, que a L tá jovem, gente. Jovem. É chato. Galera fala do Steve. Do Code Verônica. Ai, que o Steve é chato. A L de 19 anos também é chata. Chata. Entendeu? Ainda mais que ela teve uma adolescência tardia. Fazer que ele adorou uma arquitetura. Chata. Gosto daí? Gosto. Mas é uma adolescente chata. Que? Às vezes depois eu posso até esperar. Aí eu vou jogar. Aí eu vou gostar. Fala, puta merda. Eu esperei tanto. E no fim eu gostei do jogo. Puxa, eu não devia ter ido pela cabeça das pessoas que cancelaram. Que tão fazendo aí um monte de chacota do jogo e tudo mais. E assim, eu não fiz chacota. Eu fui muito honesta na minha análise. Em momento nenhum eu usei palavras depreciativas contra o jogo. Em momento algum eu usaria palavras depreciativas contra o jogo ou contra os produtores do jogo. Porque não faz parte da minha educação, do meu vocabulário. Então isso é uma coisa que as pessoas não podem usar pra falar de mim, tá? Então assim, eu acho que vale sim. Eu acho que vale o preço de pré-venda. E isso é verdade, tá? Vocês nunca vão me ver aqui. Ai, tal coisa é uma merda. Produtor tal é um filho de uma puta. Gente, eu acho que isso não é argumento, tá? Claro que a gente brinca. Tipo, por exemplo, já. Ah, DLC do Village. Pelo amor de Deus, sabe? Mas eu já dei todos os meus argumentos do porquê que eu acho que ela tem... Que ela é problemática, entendeu? Principalmente se você tá muito ansioso. Seria legal se falasse o Leandro. Cara, o nome R-Engine pra mim já vale os 250 reais. Agora vai de você, né? Vai de você. Ah, mas eu acho que não vale. Porque, nossa, eu tava esperando mega e tipo, agora eu prefiro investir em outro jogo. O dinheiro é seu. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Tá? Daí vai de você. Agora, se o seu dinheiro já tá lá carimbadinho pra comprar o Resident Evil 3 e não passar pra outro jogo, eu acho que vale sim, tá bom? Outra coisa é... Eu vou deixar... Eu vou realmente deixar esse ponto pro final do vídeo. Caraca, nossa! Se eu joguei mesmo. Sim, gente, eu joguei mesmo. Se eu joguei mesmo. Ah, não! Eu queria uma fanfic. Ai, meu Jesus. O Vess falou... Eu admiro a paciência da Mônica. Se eu tivesse um canal, eu soltaria cada palavrão em certas análises. Nossa! Não, palavrão é só em live, entendeu? Bom, como eu disse pra vocês, eu já terminei três vezes o jogo e eu joguei sim, tá? Então, assim, esse argumento de que, ah, eu jogo no Easy, eu não jogo no Easy. Tipo, é muito raro. Gente, não se... Desculpa, eu não vou cagar essa regra, mas assim... A regra do Database. Eu vou criar essa regra para o Database, ok? Ok. Beleza? Beleza. Não, não tem como analisar um jogo no Easy. Você tem que analisá-lo no padrão. Padrão, padrão, padrão. São os movimentos padrão do personagem, os movimentos padrão dos inimigos, os movimentos padrão numa batalha, o uso padrão dos itens, entendeu? Ele não vai curar nem menos nem mais, ele vai curar o padrão, sabe? Sabe quando a gente fala, ah, padrão tal de qualidade? Padrão. Pelo menos ali, entendeu? Eu jogar no Easy, eu só jogo no Easy. Tipo assim, eu quero pegar um troféu que o Easy me permite. Depois que eu já fiz muita coisa do jogo, eu tô meio de saco cheio de ficar repetindo aquilo. Vocês sabem que pra platinar um jogo, muitas vezes, você tem que ficar rejogando a mesma coisa várias vezes. Aí fala, cara, eu tô sem saco na boa, eu vou jogar no Easy pra pegar esse troféu. Sabe? Então, assim eu jogo no Easy. O Cesar falou, o povo não gosta de quem joga no Easy, hein? Cara, eu acho que o povo caga muita regra no jeito que as pessoas jogam. Aí deixa a pessoa jogar no Easy, sabe? Deixa as pessoas, sabe? Agora, pra análise para o Database, eu gosto de analisar no padrão, porque eu vou poder falar sobre o comportamento padrão do personagem, dos inimigos, dos itens de recuperação, das munições, no padrão. Agora, cara, você comprou o seu jogo, você joga do jeito que você quiser. Você quer jogar no Very Easy. Você quer jogar com cheat. Joga, o jogo é seu. Sabe? Povo chato. Ah, Monique do Resident Evil Database, joga no Easy. Só joga no Easy. Olha, pegue o meu trabalho todo. Mas não tô falando do meu trabalho de agora, que você acabou de me conhecer. Pega o meu trabalho todo e veja se eu só jogo no Easy mesmo. Porque é uma coisa que eu falo desde o início da minha produção de conteúdo, e era até meio que um bordão meu. Eu falava assim, gente, que Easy, eu jogo no normal. Pelo menos no normal. Gente, eu acho que poucas vezes eu joguei no Easy no Resident Evil. Ainda mais em live. Nossa, em live, sei lá, se eu joguei no Easy... Ó, teve uma vez que eu joguei no Easy. Uma vez. Em live, que eu me lembre. Que eu lembre, né? Porque pode ter outras que eu não me lembro. Mas quando eu joguei o End of Zoe, eu botei no Easy. Chegou uma hora que, cara, não dava mais. Eu tava com tontura dessa porra, dessa DLC, entendeu? Caralho. Falei, não. Foda-se, eu vou por no Easy essa merda, porque eu só quero zerar. Pra eu poder xingar, depois de ter jogado até o final essa merda. Eu falei que eu não falo que é uma merda, mas enfim. Eu tava com tontura, tá? E eu não tô falando em análise. Tô falando em off. Outro contexto. Obrigada, Hugo. Muito obrigada. Tamo junto. Muito obrigada pelo superchat. Enfim. Mas eu joguei. Chegou uma hora que, cara, eu não tava mais passando do bagulho, porque eu já tava toda zunza. Entendeu? Não dava. Eu devo ter essa live em algum lugar. Acho que eu vou ressuscitar essa live. Acho que eu vou lançar lá remasterizada. Eu xinguei bastante nela, inclusive. Vocês querem que eu pegue essa live e lance ela remasterizada? Jogar de novo eu não vou. End of Zoe. Mas a gente pode remasterizar. Tá bom? Então tá. Respeita a minha história. E eu acho assim... É brinca. Respeita a minha história. Você que sabe. Você quer jogar no Easy, no Very Easy. Problema seu. Eu vou falar eu, Monique. Eu não tô aqui pra cagar a regra, porque eu acho que a vida é sua. Ela tá remasterizada e custando 300 reais. O jogo é seu, o console é seu. Você faz o que você quiser dentro da tua casa. E eu odeio fiscal de jogo. Eu não fiscalizo o jogo de ninguém. Eu acho que cada um faz o que quiser. Assim como eu acho que os próprios produtores de um jogo têm o direito de fazer da obra deles O que eles quiserem. Que foi o que aconteceu com o Sekiro. Que falaram que o jogo é muito difícil. Que devia ter Easy Mode. O Hugo falou. Vou mandar uma revista que você comentou que estava faltando esses dias na coleção. Obrigada, Hugo. Ai, gente. Eu adoro que vocês me mandam presentinhos. Obrigada. E logo, logo os presentes de vocês chegam, tá? Eu já comecei a fazer os pacotes. Mas eu vou ter que comprar mais envelopes para colocar mais pacotas. Ou já falaram do Death Stranding. Não, porque o Death Stranding não é um jogo para todo mundo. Mas o Sekiro tem que ser. Desculpa eu estar divagando aqui. Mas é só para exemplificar esse tipo de coisa para vocês. Eu acho que a questão de dificuldade. Eu não jogo no Easy. Raramente eu jogo no Easy. Como eu disse. É situação de que eu já fiz tudo o que tinha para fazer no jogo. Mas eu quero pegar aquele troféu que não peguei ainda. Eu já estou sem saco. E aí eu jogo no Easy. Mas se você joga, o problema é seu. Você não tem que ficar se justificando para ninguém. Ninguém tem que ficar julgando você. Essas pessoas que ficam julgando a gameplay alheia. Tem que arrumar o que fazer. Vá arrumar um armário. Vá... Vá ler um livro. Vá... Vai capinar o seu quintal cheio de mato, caralho. Eu vou usar muito esse espelho. Vai capinar aquele quintal. Tá cheio de mato. Tá bom? É isso sim, tá? E agora o ponto... Foi ontem que a galera começou a me bombardear em mensagem em particular. E teve alguns comentários também, né? Falando sobre isso. Ih, eu acho que agora vem a pedrada. Aquilo que eu deixei por último. Ih... Meu Deus do céu. Ó, 19.18 e 26.35. Ixi... Acho que agora eu vou coringar, hein? Vai ali pra churrasqueira. Exatamente, Amber. Receber o jogo antes da hora. Vamos lá. Receber o jogo, gente, é diferente de ganhar alguma coisa. A Capcom não me deu um presente. Ela me deu um instrumento de trabalho, tá? Então, assim... É... Eu fiz uma análise sem spoilers tentando ao máximo preservar a experiência de vocês, tá? Então, assim... Se vazou spoiler, que nem teve gente... Ah, tá vendo? Esses youtubers ficam recebendo o jogo antes da hora. E aí vaza spoiler. Não foram os youtubers que vazaram spoiler. A gente assina um acordo de sigilo onde a gente põe nosso nome, nosso endereço, nosso telefone, todos os nossos dados. Se acontece de vazar um spoiler feito por um criador de conteúdo, esse criador de conteúdo pode, sim, receber o famoso processinho na sua casa. Gente, pelo amor de Deus. Os vazamentos do Resident Evil 3 Remake, especificamente, aconteceram por causa de varejista que começou a vender antes da hora. Não tem nada a ver com youtuber. Youtuber não vazou nada antes da hora. Entendeu? Então, assim, eu não seria louca de fazer isso e nem fosse só pelo acordo de sigilo. Eu acho que por bom senso. Eu jamais faria isso. Eu não sei. Eu acho que os meus colegas também jamais fariam. Mas eu não posso falar por todo mundo. Eu posso falar por mim, né? Eu posso falar pelo meu caráter, né? Então, assim, eu não posso falar pelas outras pessoas. Mas eu acredito que não. O jogo, ele foi vendido. Infelizmente, ele começou a ser comercializado na França antes da hora. Então, assim, foram pessoas que obtiveram o jogo antes da hora que começaram a vazar os spoilers. Quando eu parei de fazer live aqui no canal, eu já tinha, assim, terminado o jogo. Então, não era por mim. E eu até falei isso pra vocês. Falei, ó, gente. Não é por mim que eu tô bloqueando os spoilers aqui. Vocês já devem saber o porquê. Cara, tinha gente que pegava o comentário e escrevia assim, ó. O Brad... Brad morde o Marvin. Brad morde o Marvin. A pessoa ficava repetindo isso. Ó, o Edu era moderador nessa época. Cara, ele lembra. Ele lembra disso aí. Eu já tinha zerado o jogo. Eu já tinha zerado o jogo. A pessoa ficava toda hora espamando a mesma coisa. Nossa, que a gente baniu de gente naquela época. Foi foda. O Guilherme falou, tá na velocidade 2? Tá em 1.25, Guilherme. Que é só pra ir mais rápido. Que eu não tanco a Moni do passado na velocidade 1. Não, mentira. É só pra ir mais rápido. Eu tinha dado a dica que eu já tava com o jogo. E eu falei, não é por mim. É por vocês. Porque eu sei que muita gente não gosta de spoiler. E isso atrapalharia até mesmo o andamento do canal. Eu não queria ficar banindo. Eu não queria que meus moderadores pegassem spoiler. Tinha isso também. E eu lembro que eu falei pro Roberto e pro Edu. Eu falava, cara, eu não quero que os meninos que estão aí moderando o canal, sabe? Fazer um trabalho voluntário e ainda pegue spoiler. É muita sacanagem, sabe? É, teve uma live até que eu chorei. E eu até peço desculpas que essa live nem tá mais aqui no canal. Foi por outra coisa. Não foi por causa de spoiler, tá? Foi uma outra situação. Eu já tinha zerado, inclusive. E eu acho que essa quarentena tá mexendo com a cabeça de muita gente. Gente, eu fiquei birulei, evitar na quarentena. E foi por uma outra... Nossa, eu lembro. Eu lembro do dia que eu chorei perto do lançamento do 3 Remake. Mas não tinha nada a ver com o 3 Remake. Foi bem no comecinho da quarentena. Deu umas merdas e tal. E... Enfim. Mas não tem nada a ver com spoiler não, tá? Mas foi... Foi, acho que, um dia muito estressante. Teve um dia que foi foda. Você lembra, César? E minha mãe tá com a minha? Porque eu também sou do perfil de risco. Eu tô com a minha mãe lá em São Paulo preocupada com ela. Minha mãe tem idade. Minha mãe é paciente de oncologia. Nossa, cara. Eu fiquei muito birulei na pandemia. Gente, muito. Tem traumas que eu não superei até hoje. Sabe um trauma que eu tenho, gente? Desde a época da quarentena? Ver foto preta e branca. Gente, eu vejo uma foto preta e branca no feed do Twitter, do Facebook. Principalmente do Facebook. Cara, na hora já me gela. Já me sobe um negócio ruim. Aí eu vejo... Ai, a pessoa tá viva ainda. Ai, graças a Deus. Por que que foi foto preta e branca? Porque era muita foto preta e branca, cara. Nossa. Eu tenho esse trauma até hoje. Então eu fico preocupada, né? Toda hora morri alguém, cara. Eu vou falar morando com ela. Então eu fico preocupada. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas não. Não foi por causa de spoiler, tá, gente? E eu tava preservando, na verdade, a experiência de vocês. Então assim, eu reti os comentários pra análise e eu comecei a filtrar. E assim, a quantidade de pessoas colocando spoiler no meio de um comentário, respondendo tipo 20 pessoas, copiando e colando o mesmo comentário em resposta a umas 20, 30 pessoas, era assustador de ver. Era bizarro, cara. Era tipo assim, e era, não era, como eu falei, não era uma pessoa só. Mas uma pessoa pegava, por exemplo, eu escrevia lá, vou comentar. Ah, poxa, Mônica, que pena que você não teve uma experiência tão legal com Resident World 3 Remake, mas eu não vejo a hora de receber o meu jogo e poder tirar as minhas conclusões. Ponto. Comentei. Passava dois minutos, a pessoa começava a spamar, tipo assim, um comentário com 20 linhas escrito a mesma coisa. O Brad morde o Marvin. 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 Cara, eu tive que apagar tanto comentário desse tipo, claramente a pessoa tá ali falando, sabe? Eu não, não joguei, estou, pô, tô ansiosa ali pra jogar muito sem noção. Sem noção pra caralho, Emanuel. Sem noção pra caralho. Teve muito isso na época. Muito, muito, muito. Eu tive que bloquear um monte de palavra, porque eu não dava conta de apagar comentário, sabe? Três tigres tristes, três tigres, três tigres, três tigres, três tigres, três tigres. Essas pessoas são arrombadas. Desculpa, se você faz, eles são arrombados, cara. Sabe, desculpa o seu comentário, num comentário legal e tacar um spoiler no meio. Tem que ser muito arrombado pra fazer esse tipo de coisa, cara. Não tem outra palavra, desculpa. Tinha isso também. Tinha gente que colocava, nossa, eu nem tava lembrando disso. A pessoa começava o comentário, não sei o que, no meio ela colocava o spoiler. Pra quê? Eu já diria a Sense Marcia. Por que você vai estragar a experiência da outra pessoa, sabe? Nossa. 20, 30 pessoas, era assustador de ver o quanto as pessoas são arrombadas. Desculpa, se você faz, eles são arrombados, cara. Sabe, disfarçar o seu comentário num comentário legal e tacar um spoiler no meio. Tem que ser muito arrombado pra fazer esse tipo de coisa, cara. Não tem outra palavra, desculpa. Desculpa, cara. Eu tô sendo muito honesta, quem sabe que eu sou muito honesta, muito transparente nessa pessoa. Mas é, quem faz isso é arrombado caralho. É mesmo. Hoje o chat bloqueia automático, disse o Charles. Mas ele só bloqueia, por exemplo, se você colocar também palavras pra ele bloquear. Então você pode escolher algumas palavras que não vão... Que vão aparecer pra moderação, por exemplo. E ainda assim, por exemplo, o moderador vai ver. Então ele vai pegar o spoiler. É justo, não é justo, sabe? Eu sou muito transparente mesmo, tá, gente? E assim, receber o jogo antes da hora, eu recebi o jogo para fazer análise, né? A gente recebe cópia de análise. E aí eu vi um monte de gente falando assim, Ah lá, tá vendo seus trouxas? Vocês ficam comprando o jogo quando os youtubers recebem o jogo antes da hora. Olha que vida fácil, não sei o quê. Caralho, o Analogies My Passion dessa galera, né? Você tá comprando enquanto os youtubers estão ganhando o jogo. Cara, desde que o mundo é mundo, tem gente que ganha coisa que alguém vai ter que comprar. Pô, tanto jogo que eu... Nossa, então eu vou reclamar de todos os jogos que eu comprei. E quando teve youtuber que ganhou, ganhou. Recebeu pra fazer análise, pra fazer conteúdo em cima. Aí se não sai vídeo também, nossa. Cadê sua análise? Bom, vida fácil independe. É tipo a mesma coisa de você falar que, sei lá, quem trabalha fazendo filme tem uma vida fácil. Ah, você trabalha no escritório. Você tem vida fácil? Isso é relativo. Se você acha que a vida de um youtuber é fácil, eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Eu não vou ficar choramingando e falando, não gente, é super difícil, não sei o quê. Vai do seu critério. Eu recebi o jogo antes da hora, pra fazer uma análise, pra trabalhar em cima do jogo, pra fazer meu conteúdo em cima do jogo. Eu não consegui fazer tudo ainda, mesmo tendo recebido o jogo no dia 20, eu não consegui fazer tudo que eu queria ainda. Eu adiantei bastante coisa, sim, mas tem muita coisa que eu não consegui finalizar. E isso também tem me dado muita ansiedade, porque... Ó, eu recebi dia 20 de março, o jogo saiu dia 3 de abril. Eu quero trazer o máximo de conteúdo, e conteúdo relevante possível pra vocês, né? Mas, de qualquer forma, é... Tipo, isso é que nem cabine de imprensa, que o pessoal vai ver filme antes da hora também. Eu já fui em cabine de imprensa. Eu fui no de Resident Evil, por exemplo, eu fui em cabine de imprensa. Mas é aquilo, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, quando você recebe um jogo antecipado, cara, você tem que assinar um contrato de sigilo, sabe? Então, não é, nossa senhora, caramba, recebi o jogo, agora eu vou poder falar pra todo mundo. Não é assim, sabe? Você tem que esperar. Pô, meu, eles mandam uma lista de coisas que você não pode fazer, que você não pode falar antes da hora. Que você tem prazo pra você falar daquilo. Então, por exemplo, na tua análise, você não pode citar tal coisa, tal momento-chave do jogo, sabe? Então, cara, eles mandam uma lista pra você, e você tem que concordar com tudo, sabe? Então, é, então essas maravilhas não. Ao contrário de quando você compra um jogo, o jogo é teu, você quer enfiar ali no cu, você enfia, entendeu? Tá, não é assim também, né? Não vai enfiar o jogo no cu, né? Mas, se você quiser comprar um jogo. Ah, eu comprei o jogo, que nem a galera que comprou antecipado. A galera que comprou antecipado do varejista lá na Europa. Ela comprou. Vai fazer o que, cara? Sabe? Obrigada, Lunash. Vou dizer um spoiler. Um spoiler, é isso. Esse spoiler é inofensivo. Então, assim, é, você, você, você pode, é, por exemplo, ah, comprei do varejista, ele me vendeu antes da hora. Não vou fazer uma live no YouTube. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas, cara, se você quiser, assim, você sabe que você corre o risco da empresa derrubar a tua live. Mas, você não tá fazendo nada de errado. Você não assinou nada. Sabe? Agora, youtuber assinou. Você assina. Você tem que concordar com aquilo. Então, é... Desculpa, Rafael. Desculpa aí a deselegância. Perdão. Vou lançar crítica e tudo mais. E é parte da campanha de marketing da Capcom. Se vocês estão reclamando que youtuber recebe o jogo antes da hora, vocês vão ter que reclamar com youtuber. Vocês têm que reclamar com a Capcom. E a galera que tá fazendo vídeo pra recriminar youtuber porque reclamou antes da hora, eu quero ver se um dia o canal crescer, e o canal crescer com qualidade, e não apontando o dedo na cara dos outros, se a Capcom te mandar o jogo, você vai fazer o quê? Aí você vai ser hipócrita de receber o quê? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Desculpa. Tô batindo aí. Os outros, se a Capcom te mandar o jogo, você vai fazer o quê? Eu bati ele. Desculpa. Aí você vai ser hipócrita de receber o jogo. Da hora, você vai recusar e falar pra Capcom, não Capcom, porque eu sempre recriminei esse tipo de coisa, eu não posso aceitar. Eu tô só observando, tá? Eu tô só observando. Apesar que, Deus não dá asa cobra, né, gente? Porque assim, crescer canal falando mal dos outros, tem mérito. Apontando o dedo no trabalho dos outros. Ou a pessoa deveria criar o conteúdo dela e tentar crescer por mérito. Porque eu acho que se eu recebo o jogo, e assim, eu recebi o 3, o 2, o 7, eu recebo o Resident Evil desde o 6. A Capcom tá aqui desde 2012. Na época que eu recebia o jogo, eu nem tinha canal no YouTube ainda. É verdade. Eu não tinha canal no YouTube ainda. O primeiro jogo que eu recebi foi logo que a Capcom veio pro Brasil. Foi o Resident Evil 6. O César falou, lembra desse canal macetando youtubers que receberam o jogo antes da hora. Ih, foram muitos, ô César. Muita gente. Nossa. Muita. É, tem gente que, né? Mas é aquilo, né? Tipo, a pessoa fala isso hoje. Aí o canal cresce, a pessoa recebe antecipado, não, ela não vai aceitar. Ah, tá. Ah, tá. Entendeu? Ah, tá. Você vai produzir conteúdo como? Vai, sabe? Vai prever o jogo? Não, pô. O Eduardo Jovem descobriu na verdade e se indignando. Tati falou, já vi canais com 2 mil inscritos por aí loucos pra criarem tretas com canais maiores e assim crescer. Tem bastante também, Tati. Bazinho falou, até hoje tem canal que chora porque você recebe jogo? Quer um lenço? Boa tarde. Tem a ver com o tamanho do canal? Ou tem a ver com o respeito que você dá ao material, o profissionalismo que você tem? Ah, cara, meu canal não era grande. Acho que tinha 60 mil? 70 mil inscritos? Não era tão grande, né? Nossa, mas teve muita gente que veio reclamar de, ah, é porque recebeu o jogo, ganhou o jogo. certo? Então é isso, gente. Esses são os recados que eu tinha pra passar pra vocês. Desculpem qualquer coisa, desculpem o tom de desabafo mesmo, mas eu acho que se a pessoa dá um tapa na sua cara, tem hora que você cansa de dar a outra face e às vezes você tem que também responder até mesmo como uma forma de expor que às vezes a pessoa tá errada, né? Tipo, todo mundo tem direito de tá errado. Tá bom, gente? Acontece. E eu também erro. Normal, acontece. Mas eu acho que pior do que você errar é você errar e não admitir. Você continuar batendo a mesma tecla ou você ficar errando mas não parar pra refletir, né? Então assim, agora com esses contrapontos eu espero que vocês reflitam bastante, tá bom? Desculpem o vídeo longo aí. Eu falo muito mesmo, eu sei disso. O Eduardo falou, Resident Evil 9, o que sabemos até agora? Vou fazer um vídeo desse. Eu vou falar assim, gente, Resident Evil 9, o que sabemos até agora? Ó, antes da gente começar essa conversa, já se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo porque vai me ajudar muito a alcançar outras pessoas. E agora, bora pro papo! O que sabemos sobre Resident Evil 9 até o momento? Nada! Bom, é isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! É isso! Vinte com sessenta e sete segundos! Tipo isso! Dá um shorts isso! É, dá um shorts, pô! O que sabemos sobre Resident Evil 9? Nada! Eu espero que vocês tenham gostado, deixa a sua opinião nos comentários. e termine o vídeo com a música do Jorge, assim... Olha aquele meme, não, não, mas é isso, tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Lavem as mãos, se hidratem, bebam bastante água e aumentem a imunidade, tomem vitamina C, é isso, tá bom, gente? Fiquem com Deus e não deixem essa quarentena afetar a mente de vocês, tá bom? Eu, não deixem essa quarentena afetar a mente de vocês, a quarentena afetando a minha mente, no caso, porque eu tava viru ladies. E aí